O pessoal que vem aqui normalmente é bom. Um pouco menos, mas é uma pessoa legal. Todos eles aí têm um bom posicionamento. Bom dia a todos. Vamos então dar continuidade ao nosso curso de controle jurisdicional das políticas públicas. E esse é o nosso último encontro. E a Escola Paulista de Maestratura hoje está muito honrada em receber na sua casa o professor Alisson Leandro Mascaro, que é doutor e livre docente em filosofia e teoria geral do direito pela USP, professor de filosofia do direito da USP, professor de direito e do programa de mestrado e doutorado em direito político da Universidade Mackenzie e autor de muitas obras sobre filosofia do direito, nas quais a gente destaca a sua filosofia do direito, que é uma obra muito completa, que tive o prazer de ler inteira, Estado e Forma Política, Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro, dentre outras obras. Para nós, da Escola Paulista da Maestratura, para mim pessoalmente, também para Luiz Manuel, é uma honra receber o professor Alisson no dia de hoje. E eu digo por quê. Porque é um jovem professor, livre docente, talvez o mais jovem do Brasil, uma figura humana e extraordinária que eu conheci. Conheci primeiro a obra do professor Alisson e tornei, à distância, um admirador seu pela sua produção intelectual. Produção intelectual que não era só uma produção meramente reprodutiva, mas, sobretudo, uma produção intelectual crítica, uma produção intelectual reflexiva e uma produção intelectual, sobretudo, solidária e generosa com aqueles que são excluídos dos bens da vida, sejam os bens espirituais, sejam os bens culturais e, sobretudo, os bens materiais. Eu acho que a Escola Paulista da Mastratura, no dia de hoje, realmente atinge um grau de maturidade que me deixa muito feliz. Eu nunca imaginei, conhecendo a escola desde os idos de 1988, com alguns relatos que eu contava aí na sala dos professores, nunca imaginei que um dia eu estaria aqui, na presença do professor Alisson, para proferir essa palestra sobre o Estado a responsabilidade civil do Estado e os movimentos sociais. E, né, Urbana, até a semana passada nós comentávamos que, com o Fernando Maia, a escola parece que atingiu realmente o seu grau de maturidade, como espaço acadêmico, como espaço de debate de ideias, sem preconceitos, sem censuras, sem atitudes autoritárias. A escola vai, assim, se firmando como um espaço acadêmico da maior importância. Então, para mim, pessoalmente, para o Luiz Manuel, é realmente uma honra muito grande. Isso não é retórico, não é retórico. Normalmente a gente diz essas coisas, enfim, faz parte do show, mas, verdadeiramente, é algo que vai no nosso coração profundamente. Para mim, é uma honra muito grande receber alguém da estatura intelectual do professor Alisson Mascaro. Jovem professor que tem uma produção intelectual fantástica, pela sua seriedade e, sobretudo, sobretudo, torna a dizer e reafirmar, pela generosidade da sua produção intelectual, conforme vocês verão. Então, para não roubar tempo dele, ele está com a palavra para proferir a sua aula. Muito obrigado, professor Alisson. Muito bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar a todos os presentes, aqueles que acompanham esta aula virtualmente, pelos meios eletrônicos, e quero fazer uma saudação especial ao excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Magalhães da Costa Coelho, que me deixa, nesta manhã, profundamente tocado, sensibilizado e emocionado. E eu quero dizer, doutor Paulo, que a honra, e uma sincera honra, é toda minha, em ter, em partilhar, da possibilidade do convívio consigo, e reconhecendo, na sua pessoa, um dos mais valorosos magistrados do Brasil, um homem que, de fato, tem um pensamento muito avançado, muito especial, e esse pensamento, na nossa sociedade, cada vez é mais valoroso, é valioso para todos nós, na medida em que nós passamos por tempos nos quais a justiça e o pensamento e a ação e a decisão judicial hão de se revelar cada vez mais cruciais para construirmos uma sociedade melhor. Obrigado, doutor Paulo, por este momento, uma grande alegria. E eu faço em seu nome, doutor Paulo, também um cumprimento aos excelentíssimos desembargadores aqui presentes, e quero saudar ao excelentíssimo magistrado, doutor Luiz Manuel Fonseca Pires, este querido, permita-me assim dizer, magistrado, jurista, pensador do direito, professor universitário da mais alta estirpe, cuja obra eu acompanho há tantos anos, e doutor Luiz Manuel também me dá alegria de poder representar um sinal de esperança no nosso tempo e no próprio Poder Judiciário. Seu nome, eu cumprimento a todos os magistrados aqui presentes, a todos os servidores, funcionários do Poder Judiciário, paulista, e é uma alegria estar aqui nesta ocasião para tratar com todos a respeito do Estado, da responsabilidade do Estado e os movimentos sociais. Eu penso que seja fundamental que nós venhamos a ganhar corpo, a ganhar possibilidade de compreensão no que tange a relação do Estado com os movimentos sociais, dado uma circunstância histórica, dado um fato histórico, de que quase sempre o direito desconheceu os movimentos sociais, ou então, quando conheceu a existência dos movimentos sociais, isto foi praticamente sempre pelo aspecto negativo. existem movimentos sociais e o Estado e o Poder Judiciário e o direito e o Poder Legislativo e o Poder Executivo. De modo geral, a estrutura política da sociedade, quase sempre, quando reconhece a existência dos movimentos sociais, assim o faz para negar a própria condição de legitimidade desses movimentos ou para impedir boa parte da sua ação. Eu penso, doutor Paulo, que este momento possa ser um momento de sementes, especiais sementes, para que juntos nós venhamos a desenvolver uma outra etapa da reflexão e da ação no que tange a relação do Estado com os movimentos sociais. Eu quero, minhas senhoras e meus senhores, tratar, nesta ocasião, da relação do Estado com os movimentos sociais, lembrando que, em primeiro lugar, nós não temos uma só natureza daquilo que se chama Estado, como se o Estado fosse impassível, como se ele fosse aqui monolítico, e então mudam os movimentos sociais e o Estado simplesmente se altera porque alteram os movimentos com os quais ele lida. Para nós observarmos a relação entre Estado e movimentos sociais, é preciso, num primeiro momento, lembrar que a própria natureza do Estado vai se alterando especificamente conforme a evolução histórica. Então, quando hoje nós lidamos com a relação estatal, jurídica também, com os movimentos sociais, é preciso que nós saibamos que, historicamente, nem o Estado se apresentava com as divisões, com os poderes que nós conhecemos, portanto, o seu trabalho em relação aos movimentos sociais não podia ser igual ao nosso, na medida em que, em sociedades anteriores às nossas, nós tínhamos um poder centralizado, por exemplo, nas mãos de um rei, e nós não podemos dizer que a estrutura que estava vinculada a esse Estado, quando reprimia um movimento social, reprimia do mesmo modo que hoje o Estado eventualmente venha a fazê-lo. Portanto, uma das estruturas é aquela que diz respeito à vontade de um rei absolutista, que não gostaria de lidar, de trabalhar com movimentos insurgentes, outra é uma sociedade como a nossa, na qual nós temos Estados divididos em poderes, esses poderes estruturados por competências dos seus órgãos, dos seus tribunais, de toda a sua estrutura política, institucional, por causa disso, minhas senhoras e meus senhores, é preciso entender as diferenças dos Estados para então observarmos como isto se lida com os movimentos sociais. Eu penso que o marco fundamental para entendermos como se dá a estrutura do Estado em relação a movimentos sociais, mas também em relação a toda a dinâmica do direito na sociedade, esse marco é a passagem da idade moderna para a idade contemporânea, momento no qual então as sociedades, em especial as ocidentais, em especial aqui as europeias e depois aquelas americanas, estas sociedades começam a ter uma outra estrutura, essa estrutura vai abandonando um regime de privilégios, vai abandonando aqui o absolutismo, e em seu lugar vai se constituindo um outro tecido social. Se nós quiséssemos tratar em termos de estrutura de classes, até a idade moderna, e inclusive na idade moderna, nós temos uma nobreza associada aqui a um monarca absolutista, e essa estrutura de nobreza, monarquia, com mais um clero na estrutura clerical também da idade moderna, tudo isto representava a existência de estamentos, e esses estamentos, que não são nem classes aqui, ainda são estruturas de grupos estamentais, o status, daí vem a palavra estamento, essa estrutura de estamento tem privilégios, portanto, alguns podem fazer o que outros não podem. A grande passagem da idade moderna para a contemporânea é justamente a quebra, a tendencial, a quebra cada vez maior dos estamentos, para que então as pessoas se assumam como indivíduos. Aqui a cidadania começa a surgir, e certamente uma classe propugna essa alteração, uma classe lidera esse processo de mudança, é a própria classe burguesa na Europa, isto nos séculos XVII e XVIII. Esta passagem de um mundo estamental para um mundo aqui dominado por uma certa lógica, que é a lógica da burguesia, faz com que as pessoas, sejam elas burguesas ou não, sejam elas antigamente derivadas da nobreza também ou não, tudo isto passa a estar vinculado ao novo padrão de organização, tanto da política quanto do direito. E esse padrão tem sede, não mais no estamento, mas tem sede no indivíduo. A grande passagem de idade moderna para a contemporânea é o fato de que acabam os grupos estamentais, acaba a noção de que alguém é melhor do que o outro, porque seu sangue é azul, porque descende dos reis, porque descende dos barões, condes e viscondes, e a partir desse momento o núcleo, o átomo das relações sociais, passa a ser o indivíduo tomado de maneira genérica. Qualquer indivíduo. Qualquer homem, depois inclusive isso se estende às mulheres, qualquer mulher. Isto faz com que a sociedade contemporânea não se pense mais em termos aqui de estamento, portanto ela passa a ser uma sociedade indistinta. Para dentro do direito, nós louvamos esse momento quando nós dizemos que a partir daí não olhamos mais para a face de pessoas e grupos e estamentos para fazer o direito conforme tais interesses e privilégios. Então, nesse momento, nós dizemos que as normas jurídicas passam a ser genéricas, abstratas, elas não têm mais referência ou relação ao interesse de alguém em específico, tanto é que desde lá até hoje abomina o sentimento de um jurista se ele observa uma norma que foi promulgada valendo ou se direcionando especificamente para uma pessoa, para um certo setor, e quando isso não se estende, então, para os demais. Isto é abominável ao sentimento jurídico, dado que o direito tornou-se aqui abstrato. Vale dizer, até o século XVIII, o direito não era abstrato. Ele olhava, inclusive, para aqueles com os quais ele lidava e dizia, é porque são nobres que não pagam imposto, enquanto os demais, porque não são nobres, pagam o próprio imposto. Muito bem, este é um passo inicial, fundamental, na medida em que, para a lógica do direito que vai surgindo, nós abandonamos um padrão molecular, estamento, grupo, aqueles que são próximos do rei, os que têm privilégio, tudo isso nós abandonamos, e, em lugar disso, nós adotamos um padrão de átomo. O indivíduo é o átomo da sociedade, é aquele, portanto, que porta direitos e deveres, e, a partir daí, toda a faculdade de direito, todo o trabalho judicial, todo o trabalho advocatício, toda a lógica política do mundo, inclusive, passa a girar em torno daqueles que portem direitos subjetivos, que, portanto, assumam e tenham consigo, carregando consigo, deveres, obrigações, tudo isto é aquilo que nós chamamos de sujeito de direito. Para nós, a figura do sujeito de direito parece algo muito longínquo, historicamente. Tanto é que, se nós pensarmos no passado, nós, inclusive, tentamos imaginar que, em Roma, houvesse uma figura do sujeito de direito. Não. Tecnicamente, sujeito de direito é uma figura dos nossos tempos. Só começa a surgir esta figura, só começa a ser concretizada a figura do sujeito de direito no século XIX. E, antes disso, quando nós observamos o alvorcer da figura do sujeito de direito, ele vai dos séculos XVI a XVIII. Quem faz pesquisas em história do direito, quem faz pesquisas em teoria do direito, reconhece que os primeiros textos que falam de que alguém é um indivíduo e é sujeito de direito, isso vai por volta de 1650. os primeiros textos falando sobre isso. Até então, uma pessoa se relacionava com a outra porque ela podia. E o podia quer dizer era mais forte, tinha mais força física, inclusive, era nobre, portanto, tinha um poder aqui, estamental. A facultas agende, lá dos velhos romanos, é poder, não é algo parecido com aquilo que nós chamamos hoje de direito subjetivo, é simplesmente um poder. eu posso fazer porque sou de um estamento que permite fazer isto. Sou aqui patrício, não sou plebeu, portanto, é outra categoria. Direito subjetivo, sujeito de direito, passam a surgir no século XVII, XVIII, para então explodirem no século XIX. Esta é a métrica do direito contemporâneo. Nós medimos o mundo por indivíduo. E nós temos por pressuposto que os indivíduos sejam todos iguais naquele estoque de direitos subjetivos que tenham. Então, todos são iguais perante a lei, todos têm a autonomia da vontade, todos podem celebrar contratos livremente, e este é o mundo, esta é a lógica daquilo que vem a ser o direito contemporâneo, liberdade de negócio, igualdade perante a lei, portanto, a isonomia como princípio deste direito subjetivo. Eu digo desta geografia presente do direito porque ela é fundamental para entendermos o desconhecimento relativo que o mundo jurídico tem em relação aos movimentos sociais. Porque, de fato, a nossa métrica desde o século XIX é o indivíduo. A nossa métrica não é o grupo, não é o movimento social, não é o interesse de uma coletividade. Nossa métrica são indivíduos dessa mesma coletividade. Não é o desconhecimento de que haja uma coletividade, mas o fato de que, desde o século XIX, o Estado, a política e o direito tratam a coletividade como indivíduos isolados que eventualmente estão nessa comunidade. Isto para nós é fundamental porque a sociedade que daí surge é a própria sociedade capitalista. Ela não reconhece diferença inicial, jurídica entre todas as pessoas dessa mesma sociabilidade. Isto quer dizer que não está juridicamente posto para alguém que ele seja burguês ou não burguês. Não está posto para alguém que ele seja trabalhador ou não. A princípio, todos, trabalhadores e não trabalhadores, aqueles que detenham a riqueza ou que não detenham a riqueza, todos têm o mesmo estoque de direitos subjetivos e deveres. Todos são sujeitos de direito. Isto, o direito vem numa fronteira imediata determinando para estruturar essa mesma sociabilidade capitalista e um tempo depois, aí existe uma diferença de tempo, um tempo depois o Estado faz o mesmo para o plano político. O direito vem primeiro e o Estado vem depois. Por que isto? Porque no século XIX já havia pessoas com direitos subjetivos, sujeitos de direito, portanto, fazendo contratos e não necessariamente podiam todas essas pessoas votar. Ricos e pobres podiam celebrar contrato, no entanto, só ricos votavam. Foi aí uma diferença de 100 anos entre a extensão do direito subjetivo a todos os sujeitos de direito, papel do direito e depois, passado um século, a extensão dos direitos políticos para todos os sujeitos de direito. Inclusive, as mulheres e são o exemplo talvez mais patente disso, já tinham direitos subjetivos para trabalharem em grandes fábricas em indústrias no século XIX e só tiveram direitos eleitorais para votarem e serem votadas no século XX. O Estado, para o plano político, demorou aí por volta de um século para estender o que já havia dado no plano jurídico imediato para este plano político eleitoral. A razão pela qual o direito já se estabelece como um direito que se põe como direito de direito subjetivo, de deveres, de responsabilidades e aqui de sujeito de direito, de subjetividade jurídica, portanto, já no século XIX, é o fato de que, ao contrário de outras organizações econômicas, a nossa, que é o capitalismo, só consegue operar se todas as pessoas circularem suas vontades por forma contratual. Isto quer dizer, aquele que trabalha para alguém no capitalismo trabalha de modo diferente de um trabalho servil ou de um trabalho escravo. O trabalho escravo, este sim, era um trabalho compulsório. Ninguém queria trabalhar para ninguém em específico. É a força do senhor, é o chicote, é a guerra que fazem esta força, faz com que o trabalhador seja um trabalhador daquele senhor. Portanto, é trabalho pela força. No feudalismo, também é uma espécie de vassalagem aqui relacionada ao fato de que o senhor feudal, ele é o possuidor da terra, do feudo. Portanto, os demais são vassalos. O capitalismo se estrutura de outro modo. As pessoas trabalham não porque são obrigadas na base do chicote ou da violência. Elas trabalham, em primeiro lugar, porque não detêm os meios de riqueza mínimos para a sobrevivência, por isso vendem sua força de trabalho, mas o fato é que vendem e não são levados à força física para o trabalho. Para vender, todos devem ser sujeitos de direito, senão é impossível armar o dispositivo que relaciona aquele que contrata e aquele que é contratado no próprio vínculo do trabalho assalariado. Portanto, desde o século XIX, quando surge a revolução industrial, quando é preciso contratar trabalhadores assalariados, todos, seja o capitalista, sejam os trabalhadores, todos passam a ser sujeitos de direito. O direito subjetivo, por isso, o Instituto, aqui, dessa subjetividade jurídica que se esparrama para direitos e deveres, tudo isto já se dá no século XIX, ainda que a sociedade não dê para esse mesmo trabalhador da fábrica que já tem direito subjetivo de contratar, de se vender para um patrão, não dá para essa pessoa o direito de votar. Ou seja, há um descompasso entre aquilo que o direito dá imediatamente e aquilo que a política vem a doar posteriormente. O fato é que o direito é fundamental para a sociabilidade capitalista. Se não fosse o fato das pessoas poderem celebrar contratos, as pessoas não seriam trabalhadoras assalariadas. As pessoas estariam ainda em regime que fosse feudal ou regime que fosse escravista. O Brasil é um caso exemplar. Metade da população do Brasil ou mais até o ano de 1888, metade ou mais da população dependendo do ano, essa metade não era composta de sujeitos de direito. Essa metade era composta de escravos. E o escravo era um ser humano que por conta da pele, por conta da cor da pele, ele não era dada a condição de sujeito de direito. Portanto, nós tínhamos aí uma estrutura social na qual o direito não se derramava para todos, se derramava para um pedaço apenas das pessoas. Quando o capitalismo vai tomando corpo no Brasil, então nós abandonamos um padrão de trabalho escravo, todas as pessoas a partir desse momento, se quiserem trabalhar, fazem, se estabelecem no regime de trabalho a partir do dispositivo dessa autonomia da vontade. Então, até aquele que era um dia escravo passa a ser sujeito de direito e aí o trabalho dessa pessoa passa a ser pago, remunerado e ele deve declarar que trabalhará para um patrão mediante aqui o estabelecimento de um vínculo contratual. Portanto, a partir de um certo momento, o mundo todo vai se tornando um mundo de subjetividade jurídica. Este é o átomo do nosso tempo. Nós lidamos com indivíduos que portam direitos subjetivos, deveres e, portanto, se responsabilizam por conta das relações que venham a estabelecer. Este mundo dos indivíduos, esse mundo que é composto pelo átomo da subjetividade jurídica, é aquilo que é ensinado na faculdade de direito e aquilo pelo qual o mundo jurídico trabalha, com o qual o mundo jurídico trabalha no cotidiano. Nós dizemos, fulano de tal, identificamos essa pessoa, tal pessoa porta direitos e tal pessoa tem deveres. Esta lógica da identificação do direito com o indivíduo é praticamente o arcabouço, eu diria aqui, nesta ocasião, é o arcabouço inconsciente de todo o mundo jurídico e não só do mundo jurídico, isto é, universal para toda a sociedade. As pessoas imaginam que a métrica do mundo jurídico seja o indivíduo. Por que estou ressaltando isso, minhas senhoras e meus senhores? Pelo fato simples de que todos os movimentos sociais não têm a métrica do indivíduo. Elas têm uma métrica maior do que a do indivíduo e nós, no direito, somos talhados a somente enxergar o direito subjetivo de cada qual. Quando alguém diz por lá, sem terra, sem teto, sindicato, grupo das mulheres, grupo das minorias, tais e quais, nós de início não entendemos como as categorias do direito podem se aplicar a todos esses grupos. Por que isso? Porque nós conseguimos no máximo dizer o seguinte, há mulheres, então cada mulher porta direitos. Aí nós derramamos para cada uma dessas pessoas um direito subjetivo em específico. Volto a dizer, essa é a métrica atomizada de todos nós na sociedade contemporânea. a razão dessa métrica é a sociabilidade capitalista. Insisto nisso porque as sociedades pré-capitalistas, ou seja, a feudal e a escravista, não tem medida atômica. Quando eu digo disso, não tem medida no indivíduo, tem medida no estamento, se é o caso da idade média, tem medida naquilo que é o grupo estamentário, ou se é o caso da idade antiga, é a força dos senhores. Quem ganhou a guerra manda, em quem perdeu a guerra, isso é lógica do mundo antigo e também daquilo que se possa chamar de estrutura jurídica antiga. Para observarmos então como surge a relação do direito com os movimentos sociais, é preciso perceber que há um descompasso dado que a sociedade capitalista trabalha com o indivíduo e os movimentos sociais são exatamente maiores do que os indivíduos. Para isso, agora eu quero tratar com todos a respeito da própria história interna dos movimentos sociais, para observarmos como os movimentos sociais se estabelecem para depois percebermos as relações entre Estado e direito com esses mesmos movimentos sociais. Quando se diz movimento social, nós temos a tendência, porque vivemos no século XXI, porque vivemos o nosso tempo, ouvimos o rádio, vemos a televisão, lemos o jornal, nós temos a tendência de pensar que o movimento social é aquilo que no nosso tempo é chamado por tal. no entanto, historicamente, movimentos sociais são os mais variados com as mais distintas relações e interesses possíveis e é preciso dar conta dessa variabilidade para não trabalharmos com o movimento social da forma pela qual talvez somente o presente trabalhe com isso. Portanto, é preciso dar conta de todo o fenômeno. A primeira vez que se começa a dizer de movimento social é só dentro da sociedade capitalista, porque não há fora do capitalismo, não há na servidão nem na escravidão que se dizer de movimento social. Quando os escravos brigam com os senhores são a briga direta de um com o outro, mas nós não chamamos isso de movimento social dos escravos. Eu dou um exemplo muito simples disso. Um povo antigo escravista é o povo hebreu da Bíblia. Esse povo vivia numa sociedade escravagista. Esse povo foi pego no cativeiro, foi levado ao cativeiro no Egito, e Moisés libertou o povo do Egito e levou de volta à terra que era prometida, que era a terra de Israel. Nós não dizemos tecnicamente que Moisés liderou um movimento social que libertou o judeu do cativeiro e o levou para a terra prometida. Aí é o embate do mundo antigo entre senhor e escravo, a fuga do escravo, a guerra do escravo contra o senhor. Isto é um mundo guerreiro que é o mundo do passado. Quando o romano faz a guerra com o cartago, nós não dizemos que é um movimento social romano versus um movimento social de cartago. É guerra, somente guerra. Na Idade Média é a mesma coisa. Quando os cristãos fazem cruzadas contra aqueles que chamam de infiéis, isso não é movimento social de um lado versus o outro. É guerra. Começamos a chamar movimento social aquilo que no tipo de estrutura do capitalismo, dada uma sociedade que já está se assentando, dentro dessa sociedade existem aqueles movimentos grupos, parcelas da sociedade que não se ajustam ou não se conformam com o tipo de relação social que aí está posta. Então, para dizermos de movimento social, é preciso lembrarmos o corte histórico correspondente a isso. Esse corte é basicamente o tempo em que o capitalismo vem se assentando. Eu chamaria atenção para o fato de que nos séculos 17 e 18, aquilo que é a Idade Moderna, ou seja, o mundo pré-Revolução Francesa, a Europa já está começando a ganhar corpo de uma vida burguesa e quando essa vida burguesa explode, o exemplo é a Revolução Francesa, pela primeira vez nós vemos o surgimento do que possa parecer movimento social. E como isso se dá? Quando a burguesia tomou poder na França, também tomou poder nos Estados Unidos da América, fazendo a independência daquelas 13 colônias em relação à metrópole inglesa. Esses dois casos exemplares, França e Estados Unidos, mas também, de alguma maneira, a própria Inglaterra um pouco antes. Nesses momentos, nós abandonamos um mundo que era do rei, do nobre, do absolutismo, do clero, da religião, em face de sociedades que vão se tornando burguesas. E um corolário de uma sociedade burguesa é que não haja mais uma explicação teológica para a política. Quando alguém for dizer da política, tem que dizer que é aquele governante ou aquele que é o cidadão por conta do fato de que as estruturas normativas assim o fazem. Portanto, se alguém é governante, se alguém é imperador, se alguém é presidente da república, isso é por conta de um Estado laico. Esse foi o primeiro momento das revoluções burguesas. A burguesia apresentou um Estado laico contra um Estado religioso que era o Estado absolutista. Dito isto, nós já sabemos que o primeiro movimento social contra o Estado que está surgindo no século XIX é o movimento dos grupos que estão perdendo o poder tradicionalmente desde aqui do século XVIII. O clero, o absolutismo decadente, a nobreza decadente começam a se bater contra o direito e contra o Estado que estão surgindo no século XIX. Eu dou um exemplo muito patente sobre isso. desde o século XIX, os Estados burgueses tiram o Instituto do Casamento da mão das religiões e passam a fazer o casamento civil. Portanto, o registro do casamento, a lógica do casamento, a regulação do casamento, passa tudo isso a ser coordenado pelo Estado. A primeira forma de estabelecimento desse direito burguês no século XIX traz consigo uma contraposição exatamente dos grupos que não se conformam com o fato de que o casamento passe a ser agora civil estatal. Esse movimento é muito claro do próprio absolutismo que está acabando, da nobreza e do clero. Dirá o clero, não é possível tratar o casamento como instituição jurídica, sendo o casamento uma instituição divina. Em muitos países do mundo, o primeiro movimento social que se tem notícia contra o direito burguês é exatamente esse movimento para dizer que certos institutos familiares não podem ser regulados juridicamente. Nós tivemos isso no Brasil. Canudos é o exemplo patente de quem estava com uma lógica pré-capitalista brigando com o Estado republicano que agora obrigava o casamento a ser registrado em cartório e não mais ser registrado na igreja. Este movimento social que surge é o último eco da sociedade antiga que está vendo o capitalismo surgir e que não aceita este mesmo estabelecimento. Eu volto a dizer que isso se dá no século XIX mas em alguns países devido ao atraso histórico isso se dá no século XX. A história de Canudos não é século XIX é século XX. É o Brasil que está se tornando republicano em a passagem do XIX para o XX. Portanto, um século depois. E, eventualmente, este arroubo contra o Estado laico ainda existe até o século XXI basicamente quem sustenta esta contradição quem sustenta esse movimento regressista contra o Estado laico e contra o Estado de Direito é basicamente um certo não é todo ele mas um certo sentimento religioso. Por exemplo, quando se ouve nos dias de hoje o debate sobre o casamento homoafetivo é ainda uma certa visualização de mundo moralista religiosa que vai dizer que o direito não deve invadir essa seara nem o Estado deve invadir essa seara porque o casamento é instituição religiosa e não deveria ser regulamentado pelo próprio Estado ou então o Estado só deveria reconhecer o que a religião aceita como tal. Passando daí seria um absurdo. Ou seja, o primeiro movimento social dado o direito capitalista é, em geral, um movimento social contra o avanço que o direito representou. É um movimento regressista. É um movimento aqui, portanto, de combate aos ganhos dessa mesma sociabilidade. Eu chamo a atenção de todos para isso porque muitas vezes nós não entendemos com qual movimento social estamos lidando. Sempre houve um certo agrupamento regressista contra avanços do direito que desde o século XIX faz com que parcelas da população se juntem em horizontes que não são novos são horizontes, pelo contrário, mais antigos do que o do próprio direito burguês. E, em geral, isso é estamento nobreza, monarquia, absolutismo e clero. Ou seja, um horizonte de mundo quase sempre de explicação religiosa. Dito isso, esse primeiro tipo de movimento social nós nem sequer enxergamos nos dias de hoje de modo mobilizado porque ele quase se extinguiu exatamente no início do século XIX. Quando a burguesia ganhou o poder nos Estados, ela obriga as pessoas a terem registro geral, a se chamarem por um nome civil, elas não são mais pessoas que advêm de uma cidade ou de um estamento ou de um grupo tal são sujeitos de direito tal qual universalmente isso se estabelece. Portanto, o primeiro tipo de movimento social que é regressista, que volta para trás, ele passou quase sempre, só de vez em quando ele brota historicamente. Eu quero agora tratar dos movimentos sociais esses sim que são aqueles com os quais nós lidamos, aqueles com os quais nós fazemos a referência imediata. Esses não são os regressistas, lá do começo do século XIX. Esses são os que vão surgindo no século XIX, no século XX e no século XXI. Agora são os movimentos sociais tomados de maneira mais apropriada. Quando o capitalismo se estrutura no século XIX, a sua grande instrumentalização, a sua grande força, o seu grande motor é a própria industrialização. A diferença de uma Europa agrária, de uma Europa que era feudal, para uma Europa capitalista, é o fato de que a indústria se torna dominante, a indústria se torna grandiosa, e então existe uma revolução industrial. Trabalhadores que eram antigamente servos, em um certo dia passam a trabalhar em fábricas mediante contrato de trabalho, ou seja, tornam-se sujeitos de direito para poderem se vender no mercado. Neste momento, nós temos a explosão, aquele que é talvez o mais alto, aquele que é o mais pleno dos movimentos sociais. Esse movimento do século XIX é o movimento dos trabalhadores. De todos os movimentos sociais, esse é talvez o de maior escopo, o de maior abrangência, porque basicamente em qualquer sociedade capitalista, os trabalhadores são, por linha geral, 90% da população. No mínimo, dado o fato de que, em geral, as classes capitalistas, pela conta dos Estados Unidos, do Brasil e da Europa, não batem a 1% da população. Em geral, nos Estados Unidos, são 0,1%, inclusive, da população no Brasil, é menos de 0,1% da população. Do 90%, inclusive, deixando uma margem para as estatísticas arredondarem do jeito que quiserem. Mas é quase 99% da população. O movimento dos trabalhadores é o primeiro grande movimento social. E a primeira grande investida dos movimentos sociais de trabalhadores no século XIX é exatamente contra o coração desse mesmo tipo de estrutura social capitalista. Ou seja, no primeiro momento em que os trabalhadores tomam consciência de si, eles tendem a rejeitar o próprio modelo de estrutura do capitalismo. Então, logo no século XIX, imediatamente, no frescor juvenil, inclusive, da classe trabalhadora, aponta-se de início a superação do capitalismo e o horizonte dos movimentos sociais é o socialismo. Isso já des do início do século XIX. Como se organizam os movimentos sociais de trabalhadores do século XIX? Esse movimento é organizado, em geral, mediante entidades que representam esses mesmos trabalhadores. Nós tendemos a chamar isso de sindicato, porque sindicato é o modelo com o qual o século XX lida com a representação dos trabalhadores, mas no século XIX, tecnicamente, não é nem sindicato. No século XIX, são grandes associações nacionais e internacionais de trabalhadores que se agrupam, esses trabalhadores que se juntam em grandes coletivos, em grandes movimentos. Nós sabemos que a resposta do Estado do século XIX para o movimento social dos trabalhadores é uma resposta extremamente brutal, uma repressão do mais alto nível e essa repressão, inclusive, chega a guerras, quando os trabalhadores da França, em especial de Paris, tomaram o poder da cidade fazendo a comuna de Paris, a única resposta possível para isso foi chamar exércitos de outros países para combater os trabalhadores de Paris, que eram 99% dos parisienses e que não saíam de lá para que 1% voltassem. Então, foi preciso chamar exército estrangeiro para que a comuna de Paris fosse derrubada. Esta é a resposta dos Estados em geral aos movimentos dos trabalhadores já no século XIX. Isto foi movimento social no século XIX, basicamente ao padrão da luta dos trabalhadores contra o capital. Nós temos, no entanto, uma alteração disso no século XX. Toda a história do século XX até os dias de hoje fez uma pequena diferença, só que essa diferença é substancial em relação aos movimentos sociais do século XIX. No século XX, os Estados do mundo tomam um corpo diferente daquele modelo que tinham no século XIX. Basicamente, os Estados e o direito do século XIX, esses Estados são repressivos, direito penal que existe em todos os países do mundo do século XIX, e são Estados liberais no sentido de permitirem a vida econômica burguesa, liberalismo que vem aqui sempre com uma dose de repressão penal. Tanto assim, minhas senhoras e meus senhores, que todo o direito do século XIX, não é só do Brasil, do mundo inteiro, o direito do século XIX mais ou menos se regula na base do direito civil e do direito penal. Direito civil para a burguesia, direito penal contra o povo. Portanto, isso tem estrutura do direito. Tanto é que o eco disso até hoje fica no Brasil e no mundo. As faculdades de direito do Brasil e do mundo mais ou menos tem por arroz e feijão, civil e penal. O resto é mistura. O resto aí é comida que se acrescenta nesse corpo de cinco anos de civil e penal. Concecional é uma espécie de filé mignon vendado e outras coisas mais. Ambiental é o alface que nós temos aí numa faculdade de direito. Esse padrão civil penal é o que faz funcionar a sociabilidade capitalista. Ele existe no século XIX. Resultado, o Estado do século XIX é liberal, ele dá condições para a burguesia funcionar, para a revolução industrial acontecer e ele prende os pobres. Basicamente é isso. No século XX o Estado toma outra característica. Lembrando que no século XIX se ele é civil para a burguesia e penal contra o povo a única solução que se dava aos movimentos sociais dos trabalhadores organizados ou desorganizados é a solução penal. A primeira solução que se deu ao movimento social é a do século XIX. Questão de movimento social é questão penal. Deve ser, portanto, reprimida. No século XX muda a lógica do Estado. O Estado do século XX passa a ser um Estado que antecipa determinadas direções do movimento econômico, político e social e esses Estados, todos eles, passam a ser intervencionistas. O mundo liberal não é mais suficiente até para o próprio capitalismo. Então os Estados passam aqui a antecipar as estratégias, a lógica, a dimensão econômica da própria sociedade. Então os Estados voltam a fazer guerras entre si. a Europa do final do século XIX não conheceu guerras. Cada país vendia livremente. Era o mundo do laissez-faire, laissez-passer. Como os países chegam a impasse econômico, então no começo do século XX os Estados europeus passam a fazer guerras entre si. Eis o caso da Primeira Guerra Mundial que nesse ano está completando 100 anos do seu começo. Os Estados começam a se bater, batendo entre si e também a caça de novos territórios, porque vem daí o novo colonialismo do século XX. Lembremos-nos nós, o Brasil é um exemplo disso. Houve o colonialismo primeiro do século XV e XVI que fez com que a Europa chegasse na América. No começo do século XX houve uma nova corrida imperialista colonial que fez com que a Europa que já havia chegado na África voltasse novamente à África pegando um papel e um traço no mapa europeu e com a caneta riscando do nada e dizendo agora isso aqui é da Inglaterra, isso aqui é da Bélgica, isso aqui é de Portugal, isso é da Alemanha, etc. Muito bem, esse padrão é um padrão de intervenção do Estado. Os Estados passam a fazer intervenção social. Aqui nós temos a primeira retificação do modo pelo qual o Estado e o direito lidam com os movimentos sociais. Essa retificação vai se dando conforme a primeira metade do século XX vai avançando. Essa retificação ela sabe que não é possível ignorar a existência do movimento social dos trabalhadores. O século XIX ignorava dizendo qualquer um que fizeram um movimento de protesto por melhores condições de trabalho lembremos-nos nós que as pessoas trabalhavam 19 horas por dia, crianças de 5 anos trabalhavam em minas de carvão, mulheres morriam muito rapidamente porque o trabalho era extremamente horroroso. Tudo isso, o século XX reconhece que não consegue mais simplesmente reprimir na base do direito penal. Qual a estratégia do Estado e do Direito logo no início do século XX? É a de incorporar os movimentos sociais dos trabalhadores dentro da lógica dos Estados. E esse é um processo no mundo inteiro. Os trabalhadores podem se reunir, podem se agrupar para fazer movimento social, desde que seja na forma que o Estado e o Direito reconhecerem como tal. Vem daí a ideia do sindicato. O sindicato não é qualquer agrupamento de trabalhadores, é o agrupamento que o Estado permite. Então o sindicato tem CNPJ. Não é qualquer grupo de trabalhadores, é aquele que representa tal base, tal categoria, conforme o que o Estado disser. E os Estados dão carta, inclusive, de legitimação dos próprios movimentos de trabalhadores na base do sindicato. O que ocorre no século XX é que o Estado se antecipa ao movimento social e incorpora o movimento social dentro da sua lógica. Esse processo não é tão simples, eu volto a dizer, não é uma graça do Estado para os movimentos dos trabalhadores, esse processo tem muita luta, é ao cabo de muita greve, é ao cabo de muita luta dos trabalhadores, que então um dia os Estados aceitam legitimar os sindicatos. Portanto, não é um processo linear, rápido e imediato. Lembremos-nos nós que Vargas só vai começar a trajetória de legitimação dos sindicatos na década de 30 para de 40, ou seja, já há um déficit de 40 anos de século XX no Brasil, no qual o Estado trabalhava com os movimentos dos trabalhadores somente na base da repressão, mas o fato é que tendencialmente os Estados vão incorporando os movimentos dos trabalhadores para dentro da sua lógica. Então, os trabalhadores não podem mais lutar pela superação da sociabilidade capitalista, o limite que se dá aos trabalhadores é para lutar dentro da lógica do capitalismo. E dentro da lógica do capitalismo quer dizer que continue ainda sendo explorado pelo capital, mas que possa lutar por aumento salarial. Seria explorado sim, mas não por X reais, por 2X reais. Trabalhar sim, mas não 14 horas por dia, 8. Trabalhar sim, mas não sendo humilhado pelo meu patrão. Isto seria a sede moral. Ou seja, uma série de conquistas dos trabalhadores que vai se estabelecendo essa série de conquistas no século XX, não vem de graça do Estado, de modo nenhum, isso vem por luta do trabalhador, mas essa é a incorporação dos movimentos dos trabalhadores dentro da lógica do Estado e a partir daí, inclusive, disso explodem novos ramos do direito que o século XIX desconhecia. Um deles é o direito do trabalho. Toda a relação de trabalho do século XIX era civil, privada, contrato pela autonomia da vontade. Se alguém quis contratar com o outro de trabalhar 19 horas por dia e o outro aceitou e esse também aceitou, e isso é contrato, tal qual alguém contrata com alguém pintar um quadro pagando a esse que pinta o quadro 10 reais. Ser aceitou, muito bem, isto é autonomia da vontade. Nós saímos disso e passamos a ter direito do trabalho. Saímos desse campo privatístico, passamos a ter direito sindical, direito coletivo do trabalho e todas as modalidades mais. Este foi o processo do século XX pelo qual, inclusive, a classe trabalhadora tendencialmente deixa de ser revolucionária e passa a ser reformista, porque agora os seus ganhos são considerados dentro da mesma lógica quantitativa que o Estado e o próprio capital permitem. Portanto, o movimento social primeiro, que é o mais contestador de todos, o direito colocou para dentro de si. Volto a dizer aqui, esse processo não é linear, não é simples. Nós estamos em pleno século XXI, o Estado, o direito e os juristas, ainda hoje, passados 80 anos das lutas dos trabalhadores para a sua sindicalização, ainda hoje os juristas em maioria, não estou dizendo em totalidade, obviamente reconhecendo as exceções, mas os juristas do mundo em maioria ainda não conseguem dimensionar a importância do direito dos trabalhadores, do direito sindical, das lutas dos trabalhadores de modo geral, esse processo não é linear, mas esse processo é tendencial, ele foi acontecendo conforme o tempo foi passando. Muito bem, eu diria que o século XIX é um tempo de repressão dos movimentos dos trabalhadores e a primeira metade do século XX é um processo de repressão ainda, mas de repressão que vai se tornando uma espécie de cooptação dos movimentos dos trabalhadores para a lógica estatal. Bendito cooptação que não é simplesmente fazer com que o trabalhador faça artimanhas e venha concordar com o Estado num contrato de gaveta. Não é isto. A cooptação não é somente essa que alguém diria de um sindicato pelego que faz a função do seu patrão. É que no fato de que, se dá em especial essa cooptação, no fato de que, ao reconhecer que o sindicato e a luta dos trabalhadores será legitimada pelo Estado e pelo direito, Estado, direito, sindicato que os trabalhadores passam a jogar no mundo dos direitos subjetivos, aumento desses direitos e isso é quantidade de direitos dentro do capitalismo. Ou seja, no final das contas, é o fim de um horizonte revolucionário para então tomar como horizonte dos trabalhadores aquele modelo que é o modelo reformista. Ainda que o trabalhador pense que com isso ele vai dar um passo adiante, ele vai conseguir um dia superar esse mesmo tipo de exploração. Este é o tipo de movimento social que nós temos na primeira metade do século XX e que dá as bases desses movimentos sociais organizados na forma de sindicatos e eu chamo a atenção para um outro deles que é o movimento político. Partidos, em especial, os progressistas, aquilo que na Revolução Francesa os progressistas sentavam à esquerda da Assembleia e as classes nobres e os ricos sentavam à direita, aquilo que desde a Revolução Francesa se chama de esquerda. Muito bem, os partidos de esquerda por todo o século XIX foram perseguidos. entrou o século XX e continuaram perseguidos. No entanto, em alguns países do mundo, não todos, conforme o século XX vai andando, esse agrupamento, esse movimento social, político das pessoas cuja orientação política é progressista, tendencialmente esses partidos políticos vão também sendo legitimados, vão ganhando foro de organização jurídica e desde então, pela metade do século XX, eles existem no mundo das eleições, no mundo do direito eleitoral e a partir daí eles têm um espaço específico, eles disputam votos com os demais partidos. Muito bem, esse processo vai se dando desde o início do século XX. O que ocorre é que na segunda metade do século XX nós temos mais uma alteração interna dentro do capitalismo e isso gera outra demanda de movimentos sociais e agora sim, esses movimentos sociais são os que são imediatamente próximos de nós. Quando nós falamos de movimento social tendemos a falar somente deles, esquecendo dos que vieram antes, mas esses são simplesmente aqueles que estão mais próximos, o que não quer dizer que sejam os únicos. Conforme o século XX vai avançando, nós temos uma certa dinâmica da industrialização em toda a Europa e no mundo inteiro. A industrialização chega até o Brasil, desde Vargas até hoje o Brasil tem uma tendência ou tem mínimas estruturas industriais. Essas sociedades capitalistas industrializadas, elas tendencialmente se tornam urbanas. O Brasil é um exemplo disso, há três gerações atrás o Brasil era agrário, hoje o Brasil é praticamente todo urbano. Na Europa isso já se deu há muito tempo antes. Com esse processo, os trabalhadores também da Europa, dos Estados Unidos, da América, enquanto continente do Brasil e de todo o mundo, vão se tornando trabalhadores que vivem uma vida urbana na qual aquele núcleo que era o seu núcleo familiar vai se esgarçando. Um filho para trabalhar numa indústria, ele tem que abandonar o pai e a mãe porque a indústria está em outra cidade. O nordestino vem para São Paulo, o sulista vem para São Paulo, o paulista vai trabalhar não sei em que país, o menino de Minas Gerais vai trabalhar nos Estados Unidos, etc. Nesse processo, há uma desagregação daquele vínculo orgânico, familiar, do bairro, dos amigos, de tudo isso. Ou seja, tendencialmente, se no século XIX, os trabalhadores se identificavam como tais, sou trabalhador porque a maioria das pessoas do meu bairro só trabalha na fábrica tal, pensemos nós no Brasil, começo do século XX, quem nascesse na moca trabalhava nas indústrias da moca, quem nascesse na barra funda trabalhava nas indústrias da barra funda, ou seja, eu sou de um grupo que é meu bairro e mais ou menos as pessoas trabalham no mesmo lugar. Esse processo vai se perdendo conforme o século XX vai avançando, inclusive porque a dinâmica do trabalho do século XX vai se tornando, não mais, industrial no sentido fordista. Essa expressão é uma expressão da sociologia e da economia que para nós é fundamental. O trabalho no século XIX e século XX tinha uma característica fordista, uma grande fábrica que fazia, inclusive, uma vila do lado da fábrica, as pessoas nasciam na vila, seus pais trabalhavam na fábrica, a sorte era de todos. Por isso, isso dá a dimensão de um sindicato, isso dá a dimensão de um grupo de bairro, isso dá a dimensão de dizer que um bairro é diferente do outro, porque, inclusive, isto é a graça de uma cidade como São Paulo, quem é da moca não é igual a quem é de Genópolis, porque a cultura é distinta. Mas, conforme o século XX vai passando, nós vamos abandonando relativamente o fordismo e nós vamos chegando ao pós-fordismo. Então, não mais trabalho em uma grande fábrica, mas trabalho em um escritório. E esse escritório sou eu com mais dez, lido com o computador, lido com a internet, ou seja, se nasci na moca e o meu escritório é na Vila Madalena, eu acabo incorporando trejeitos, modos de ser da Vila Madalena, mesmo morando na moca. Portanto, não posso mais dizer que dependendo do bairro eu tenho uma característica. Isso foi meu pai, meu avô, mas não eu próprio. Isso não se dá comigo. Muito bem. Dado esse fato, nós temos uma sociedade que vai se esgarçando em termos de compreensão orgânica dos trabalhadores. Não reconheço mais o meu vínculo de trabalhador. Surgem algumas profissões, inclusive, de classe média. As profissões de classe média têm um problema a mais porque as profissões de classe média não sentem imediatamente que a sua sorte de vida é tão ruim quanto a do cortador de cana. Ele é trabalhador, também. Ele faz uma coisa que ele não gosta, só que essa coisa que ele não gosta é numa sala com ar-condicionado. Portanto, tem um prédio com vidro espelhado. Essa pessoa tem uma certa sorte ao fazer o que não gosta diferente de um cortador de cana. Ou seja, a classe média tendencialmente perde praticamente toda a consciência dela de trabalhador. Se nós observarmos o nosso mundo jurídico de modo geral, é um exemplo disso. É um mundo de trabalhadores. Todo mundo jurídico. mas que não se reconhece como tal, cuja roupa, inclusive, não identifica como trabalhador braçal, muito pelo contrário, distingue esse trabalhador de todos os demais porque sua roupa é melhor, porque seu linguajar é melhor, porque seu status social é muito diferente daquele que é da maioria dos trabalhadores. Muito bem. Surgem, então, nesse tempo do pós-fordismo, lá pela metade do século XX, para o final do século XX, surgem os movimentos sociais tal qual nós conhecemos hoje, essa última fase de movimentos sociais. Eles tendem a não falar do plano da exploração econômica. Eles tendem a não ser tão contestadores no plano estrutural. Não falam, portanto, de sindicato, não falam da luta pela superação do capitalismo, não falam de aumento salarial. Falam quase sempre das questões relacionadas à cultura e aos costumes. Então, daí, explodem, por exemplo, os movimentos feministas que, obviamente, estão relacionados com o capitalismo porque a mulher economicamente é fragilizada na sociedade capitalista, mas cuja dianteira da demanda do próprio movimento feminista não é o nível econômico, cuja demanda primeira é a possibilidade, inclusive, de uma libertação dos costumes. Portanto, a mulher se afirmando como não sendo objeto da vítima do poder machista, a mulher não devendo e tendo direitos mínimos à sua pessoa, aqui é uma luta, inclusive, contra os crimes sexuais, portanto, todo um processo que faz com que a mulher se identifique como tal. Esse processo vem com a revolução dos costumes, inclusive, nos Estados Unidos, na Europa e por todo o mundo desde a década de 60. Esse mesmo processo que diz respeitar o gênero, 10 ou 15 anos depois da luta das mulheres, quando as lutas das mulheres começam, ele também chega a, por exemplo, minorias sexuais, movimentos homoafetivos, a questão dos travestis, a questão daqueles grupos sociais que se identificam por gênero, que se identificam sexualmente, que sofrem altíssima discriminação social, as minorias, inclusive, aqui sexuais. Esses movimentos surgem, se estabelecem, pleiteiam direitos, portanto, a partir daí. Também surge, ao mesmo tempo do movimento feminista, os movimentos que dizem respeito à cultura e à pele. Estou falando aqui em específico do racismo. O racismo que existe historicamente no mundo todo, em algum momento ele passa a ser levantado para que possa ser superado. Esse movimento surge em todo o mundo, o movimento dos negros, por exemplo, no nosso mundo americano, o negro que foi escravo por 400 anos passa a pleitear a afirmação de seus direitos. Esse processo é aquele que nós chamamos de movimento social negro. Movimento social, então, das mulheres feministas. no caso homoafetivo, movimento social, homoafetivo. E todos esses movimentos que dizem respeito aqui a gênero, a pele, a cultura. Movimento dos estrangeiros que trabalham em um país e que querem ter preservada a sua identidade coletiva. O haitiano em São Paulo, o boliviano em São Paulo, que querem poder afirmar minimamente sua cultura sem levar um apedrejamento no meio da rua. Portanto, todos esses movimentos são os movimentos do final do século XX que beiram o século XXI e que são os movimentos de cultura. Quero chamar a atenção para o fato de que esses movimentos culturais, esses movimentos de minorias, mas que envolvem esse plano cultural, alguns deles, o direito lida melhor com eles, outros, o Estado e o direito não lidam. Eu estou dizendo por isso. O movimento das mulheres, em alguma parcela da luta feminista, o Estado e o direito aceitam essas demandas, portanto, criminalizam determinadas condutas contra a mulher, porque basicamente o direito penal sempre as colocou como tipos penais padrão. Ou seja, a cultura do combate ao estupro, por exemplo, é mais palatável ao jurista, porque isso é um tipo penal, porque isso se localiza dentro da lógica penal tradicional desde o século XIX. Esse tipo de luta da mulher é muito mais fácil do jurista aceitar do que, por exemplo, a luta pela legalização do aborto, porque essa, o jurista tem uma amarra social imensa e moral, inclusive, junto disso. Ou seja, quando uma mulher pede para não ser estuprada, isso quase leva a aplausos unânimes de todos nós. Quando ela pede para poder ter direito ao corpo livremente, isso quase leva, então, uma pedrada de todos nós, porque a lógica aqui é outra. Muito bem, nós variamos na resposta que o direito dá aos movimentos sociais do final do século XX. nós não damos igualmente resposta a todos esses movimentos sociais. O movimento negro, quando pede para que uma televisão não faça piada de negro, historicamente, ela conseguiu, ele conseguiu o movimento negro, fazer com que racismo se tornasse crime, no entanto, o movimento homossexual, quando pede para a mesma televisão, no mesmo programa, não contar piada de gay, de bichinha, ou algo assim que seja o padrão social, tudo isso ele não consegue até os dias de hoje. ou seja, já hoje, para nós, na sociedade brasileira, é quase infame estar em um certo ciclo e contar piada de negro, mas ainda não é infame contar piada de homossexual. Portanto, certos movimentos conseguem uma maior abrangência jurídica do que outros e isso depende, inclusive, da cultura social, do grau de machismo da sociedade, do grau de arraigamento de certas compreensões de mundo, esse é um padrão bastante variável. Quero chamar a atenção agora, minhas senhoras e meus senhores, há um certo problema que está ao lado do movimento de minorias culturais ou minorias raciais. Este certo problema é uma conexão entre economia e movimentos de minoria. E aqui, talvez esteja o cerne do problema da relação entre direito e movimentos sociais nos dias de hoje. quando se fala de mulher, índio, negro, homossexual, estrangeiro num certo país, xenofobia, ou todos esses padrões que são de início em algum momento culturais, o direito tende a lidar melhor com eles. Nós tendemos a dizer que o índio não deve ser compulsoriamente retirado da sua reserva indígena, que nós devemos respeitar a cultura do índio, eventualmente a sua roupa. Se um índio pleitear, usar menos roupa em espaço público, nós não vamos dizer que isso é atentado ao pudor, isso é um modo pelo qual isso se apresenta no mundo. O direito consegue lidar com isso, volto a dizer, em variadas geografias no que diz respeito a isso. O que vou dizer agora é a interconexão dos movimentos sociais com esses primeiros movimentos econômicos com os quais nós temos maior dificuldade de lidar. Determinados padrões de luta de movimentos sociais no século XX e no século XXI ainda tratam das grandes questões da exploração econômica e esses movimentos sociais o direito tem maior dificuldade em lidar com eles e o Estado também, inclusive na hora de legislar a respeito. Eu digo agora não mais de mulher, homossexual, índio, boliviano, paraguaios, negro, enfim, toda a cultura que diz respeito à luta dessas minorias. Eu falo agora, por exemplo, de sem terra e sem teto. Esses movimentos são movimentos sociais, mas que não são como o movimento do feminismo, o movimento dos índios, o movimento da cultura homossexual. São outros movimentos, porque de fato sem terra e sem teto envolvem uma dimensão que não é simplesmente cultura, não é a minha pele, não é o meu jeito de viver o dia a dia, não é a minha possibilidade de fazer o uso de tal roupa. Isso envolve o nível econômico. Envolve o nível econômico, mas com uma peculiaridade. Não como envolvia a economia o movimento dos trabalhadores e dos explorados do mundo do século XIX e de todo o século XX. Porque os trabalhadores do século XIX e XX se juntavam em sindicatos, se juntavam em grandes associações e o choque é frontal. É contra a lógica do capital, é contra o acúmulo de capitais. No século XX, ao final, para chegarmos ao século XXI, esses movimentos são movimentos econômicos, mas relacionados a uma certa distribuição dentro da lógica do capitalismo. E que distribuição é essa? Sem terra diz respeito à distribuição de terra. E o sem terra não pleiteia quando busca aqui a reforma agrária. Ele não está pleiteando o fim do capitalismo. Ele está pleiteando, pelo contrário, que o capitalismo continue, que a propriedade continue, apenas que o latifúndio seja distribuído para quem trabalha. Portanto, essa luta é uma luta tipicamente capitalista. Boa parte dos países capitalistas do mundo fizeram a reforma agrária. Eu dou o exemplo do Japão. O Japão, no pós-segunda guerra, acabou com a estrutura dos velhos latifúndios, fez reforma agrária e foi isso que permitiu, inclusive, ao Japão explodir em termos econômicos e depois daí tornar-se uma sociedade de alto avanço em termos econômicos. Muito bem, o Brasil não fez isso. O Brasil, por ter uma estrutura agrária muito arcaica que vem da escravidão, o Brasil não fez reforma agrária. Por causa disso, o movimento social dos trabalhadores sem terra até hoje, cuja pauta é uma pauta não tão avançada, é reforma agrária dentro do capitalismo, mas até hoje essa pauta choca determinadas estruturas da sociedade brasileira e, portanto, o movimento sem terra, quando se afirma como movimento social, o Estado tende a encará-lo de modo diferente do, por exemplo, movimento das mulheres. O Estado tende a pensar que o movimento das mulheres, isso é só um pensamento também, mas ele tende a pensar que o movimento das mulheres choca menos, incomoda menos do que o movimento dos sem terra. Eu digo que é parcial isso porque, a depender de como se lida com a questão da mulher, nós, inclusive, conseguimos tangenciar a própria exploração do capitalismo, mas é que nos termos em que se põe é simplesmente para a mulher não ser vítima de abuso sexual ou algo nesse sentido. Aí é mais palatável. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, trabalhadores, nesse momento nós temos o sem terra como uma modalidade que não é o trabalhador em geral, é um grupo em específico de trabalhadores, trabalhadores agrários e esses trabalhadores que são uma minoria social trabalham no nível econômico. Volto a dizer, até hoje o direito não entendeu ou o Estado também não teve condição de dar uma resposta suficiente ou um padrão de resposta suficiente para isso. O outro que nós temos um pouco mais recente ainda que o movimento do sem terra é o movimento sem teto que trabalham com a mesma lógica de distribuição de riqueza agora no nível urbano e que para nós é ainda mais chocante dado o fato de que o Brasil já foi abandonando um certo padrão agrícola agora é um país basicamente plenamente urbano. Portanto, lida com uma questão muito sensível que é a distribuição econômica no nível da cidade. Eu diria que inclusive é um movimento que talvez seja o grande representante o índice o termômetro do que são as lutas sociais hoje porque ele domina ele toma ele tangencia um ponto muito abrangente da sociedade brasileira. Em geral aqueles que são do mundo jurídico pouco conhecem o campo pouco conhecem a vida agrária quando se fala em questões de reforma agrária essa pessoa tem uma experiência muito longínqua mas quando se fala em questões urbanas essa pessoa vive numa urbe e ao viver numa urbe ele não pode desconhecer que existem pessoas que levam três horas para sair do extremo de uma periferia para chegar no seu local de trabalho ele pode desconhecer a diferença de um boi para um cavalo isso em geral muitos urbanos não sabem a diferença disso mas ele não pode desconhecer que haja núcleo central de uma cidade periferia porque ele tem que ter dimensão dado que vive numa urbe muito bem este movimento dos sem teto são também um exemplo de uma demanda que não é altamente revolucionária porque no final das contas não se pede que toda propriedade urbana seja socializada pede-se apenas que os que moram em condições inumanas ou seja em favelas em certos aglomerados sem as mínimas condições de socialização tenham portanto uma casa tenham um espaço com dignidade para sua sobrevivência é isto e é uma distribuição dentro do capitalismo nós observemos nós a dificuldade que tem o direito e o Estado em lidar com movimentos nesse sentido eu diria que hoje basicamente então nós assentamos os movimentos sociais de grupos em três grandes esferas quais são as três esferas os movimentos contestatórios estruturais que são os primeiros que surgiram na nossa sociedade que são os movimentos dos trabalhadores e os que lutam contra a lógica geral do capitalismo a resposta do Estado para isso foi basicamente um século de repressão e depois desse um século de repressão vendo que não havia meio de reprimir o movimento dos trabalhadores foi a incorporação dos movimentos sociais dos trabalhadores para dentro do Estado ou seja legalização dos sindicatos tanto é que isso vai levando a certas incorporações máximas um desses exemplos é inclusive a legalização do direito de greve trabalhadores podem inclusive fazer greve desde que a greve seja na conformidade do direito ou seja podemos contestar desde que seja naquele quadradinho desde que nosso quadro de contestação e nossa placa tenha dois metros quadrados por um e meio escrito na letra X muito bem aí pode-se contestar nós conseguimos inclusive legalizar sindicato e legalizar greve ou seja nós tornamos insípida a luta dos trabalhadores na medida em que ela é basicamente aqui tomada e ela é tragada para dentro da sua estabilidade capitalista este é o primeiro movimento que foi reprimido historicamente e depois foi legalizado dos trabalhadores um segundo movimento que é o movimento cultural minorias ou por exemplo outros movimentos como o ambiental mulheres homossexual negro a esses movimentos o direito lida melhor porque o direito não muda as suas ferramentas para lidar com esses processos então quando uma mulher sofre um abuso sexual nós lidamos com o instrumental do direito penal e quando mesmo esses instrumentais não são suficientes o direito inventa outros instrumentos mas eles basicamente são reduzidos à esfera tradicional do que o direito já conhece por exemplo lei Maria da Penha a lei Maria da Penha não abriu outro ramo do direito se algum professor numa faculdade precisar ensinar a lei da Maria da Penha ele ensina numa disciplina de direito penal é diferente do direito do trabalho o direito do trabalho não é ensinado nem no civil nem no penal nem no direito comercial justamente a solução de incorporar a classe trabalhadora dentro do Estado fez com que o direito tivesse que se reagrupar e o direito teve que criar inclusive uma disciplina só para isso porque isso é diferente tanto criou uma disciplina para isso que no poder judiciário o Brasil é um exemplo disso cria um poder judiciário específico um órgão um tribunal em específico para cuidar das questões de trabalho observemos nós a questão da mulher a ela não corresponde um tribunal das mulheres é ainda a velha é ainda tradicional justiça que diz respeito às questões criminais portanto uma justiça aqui ordinária ela não é uma justiça especializada a primeira solução incorporar sindicatos cria inclusive um direito um ramo do direito à parte e também tribunais à parte os movimentos culturais não criam tribunal à parte não criam direito à parte eles são aqui incorporados dentro da lógica geral apenas com os acréscimos devidos que se devem fazer em relação a isso então por exemplo lei Maria da Penha ou outras leis mais que dêem conta desses movimentos culturais leis de racismo leis eventuais de homofobia que um dia venham a existir muito bem contra não a favor isto se dá no nível de uma luta dos movimentos de minoria quero chamar a atenção agora ao terceiro ao terceiro grupo de movimentos sociais porque este talvez seja hoje o pomo da discórdia de todos nós nós já legalizamos sindicatos de trabalhadores e temos uma justiça para eles ou seja faz 50 60 70 anos que mais ou menos ainda que o mundo social venha a ter uma certa incompreensão quanto a luta dos trabalhadores mas esse mundo social sabe como lidar com eles lida num tribunal do trabalho os movimentos culturais ainda há muita incompreensão quanto a eles mas em geral eles são trabalhados nas próprias lógicas do direito estabelecido questões penais questões civis possibilidade do casamento entre homossexuais é uma questão civil então portanto se regula pelo direito de família do direito civil não abre outro direito fica no mesmo agora eu vou falar do terceiro movimento que é o movimento que faz interseção entre minoria e ainda economia esse movimento portanto de sem terra sem teto que são questões sociais que se apresentam nos dias de hoje por exemplo na Europa e nos Estados Unidos eles são os black blocs que vem de lá para cá uma tendência a dizer que vou protestar contra questões estruturais da sociedade que não são simplesmente culturais mas que envolvem um certo grau de cultura envolvem um certo grau de compreensão do que é uma minoria explorada a isso o direito tem dificuldade de lidar e o Estado tem dificuldade de lidar esses movimentos tradicionalmente como foram os movimentos de trabalhadores esses movimentos e também foram os movimentos culturais é bom que nós lembremos os primeiros movimentos feministas foram reprimidos os primeiros movimentos homossexuais reprimidos e dos negros também os Estados Unidos são padrão disso o quanto o movimento negro nos Estados Unidos apanhou historicamente o fato é que hoje em geral em termos estatais e jurídicos quando vemos aqui movimentos de contestação a globalização movimentos de contestação a distribuição agrária ou a distribuição de terras urbanas em geral nós estamos na primeira fase da relação do Estado com esses movimentos é a fase da repressão essa é a cultura inclusive do jurista é a cultura do Estado do legislador nós não encontramos inclusive em termos legislativos e normativos grandes amparos para fazermos algo progressista ou pelo menos não vemos não queremos ler isso na constituição o fato é que os movimentos sociais esses têm sofrido historicamente uma grande repressão esses que trabalham com um nível que já é econômico e não é simplesmente de minoria o fato minhas senhoras e meus senhores é que nós temos hoje um certo descompasso dado que os movimentos sociais são agudos dado que sua demanda é uma demanda que exprime contradições de fato bastante profundas da sociedade e dado também o fato de que o mundo estatal desconhece ou não sabe lidar com essas questões trabalha ainda com esses movimentos sociais no plano penal já a mulher homossexual negro estrangeiro o direito repugna trabalhar com essas minorias apenas no plano penal uma luta de mulheres no meio da rua praticamente todos os juristas não passa pela ideologia pelos valores ou pela mente de nenhum jurista que se vá reprimir uma luta de mulheres porque isto é praticamente uma coisa uma pauta já incorporada socialmente mas passa pela cabeça de muitos juristas reprimir uma luta de sem terra sem teto porque essa luta atrapalha o trânsito da cidade se todo sem teto pensa alguém for pleitear seus direitos essa cidade para todo dia porque tem muita gente sem teto muito bem eu quero aqui nesse final dizer a todos que nós temos essas lutas históricas dos movimentos sociais que são lutas em fases distintas e por isso lutas que foram incorporadas de modo distinto perante o direito e perante o Estado claro não só incorporadas de modo distinto porque o tempo é distinto mas também porque a natureza dessas lutas é distinta quando eu digo que a luta da mulher se incorpora dentro do direito civil e do direito penal é porque o impacto dessas lutas passa apenas por esse ponto enquanto a luta dos trabalhadores no geral crio uma justiça especializada para essa luta porque inclusive quando eu crio uma justiça eu dou olhares eu dou percepções que controlam essa luta de ponta a ponta ou seja eu crio inclusive um corpo de juristas que sabe de ponta a ponta lidar com isso enquanto uma luta de mulher é um jurista que está na justiça ordinária e que de vez em quando lida com isso então é mais fácil de lidar e o outro fica especializado primeiro movimento que eu observar de sindicatos eu já tenho uma cultura suficiente um tribunal suficiente para dar qualquer resposta que eu queira para isso o fato é que esta terceira dinâmica que é dos movimentos sociais desses que envolvem questões econômicas esse movimento tem sofrido uma certa incompreensão social quero aqui dizer palavras finais a todos os senhores e senhoras presentes na medida em que nós também não podemos nos tempos de hoje no século XXI olhar para os movimentos sociais em especial esses os mais incompreendidos e dizermos sociologicamente que o jurista tende a desconhecê-los isto é uma verdade sociológica mas esta não é a resposta que nós venhamos a construir em termos de horizonte desejado estou dizendo as senhoras e senhores que nós temos por um acaso nesse mesmo tipo de sociabilidade pós-fordista as sociedades pós-fordistas elas são um pouco mais relaxadas elas são um pouco mais laças em termos de anunciação jurídica toda sociedade fordista o seu direito basicamente era ajustado ao tipo de reprodução social existente as sociedades pós-fordistas o seu direito é um pouco mais amplo ou seja ele fala de valores ele fala de princípios coisas essas que um velho jurista não encontrava nas suas constituições as atuais do mundo dizem desejamos o progresso desejamos a dignidade humana desejamos a justiça social nós temos a proeza inclusive de falar em função social da propriedade enquanto a velha tradição jurídica ela era muito enxuta ela dizia a propriedade privada e esse direito dado pelo direito civil é erga homines isso quer dizer em latim contra todos o fato é que esse direito continua sendo de propriedade privada o fato é que ele continua legitimado pelo direito civil e pela constituição mas ao mesmo tempo uma constituição como a do Brasil de 88 1988 essa constituição aponta para o fato de que esse mesmo direito privado da propriedade privada esse direito deve atender a função social muito bem minhas senhoras e meus senhores nós tivemos esses acasos de que certas lutas sociais ao final do século XX em sociedades esgarçadas cuja contradição econômica era profunda essas sociedades conseguiram ganhar em termos legislativos o que o plano econômico não dava nós temos constituições em alguns países mais avançadas do que a ordem econômica viva desses mesmos países o Brasil é um exemplo disso a constituição nossa é mais progressista do que a realidade social nossa daí vem uma questão que é fundamental para o jurista quando lidar com os movimentos sociais todos os movimentos sociais que são culturais e econômicos eles encontram referência e albergue na constituição do Brasil portanto é não se pode aqui fazer um desconhecimento de que a constituição trate de questões fundiárias questões inclusive urbanas e que o direito do Brasil de modo geral infraconstitucional também lida com essas mesmas categorias ou seja a tentativa do jurista de lidar com os movimentos sociais na base da repressão só se faz por desconhecimento da constituição e não é desconhecimento porque obviamente o jurista sabe da constituição é porque no balanço que eu diria que cultural geral da sociedade infelizmente esse balanço pende para as questões penais mais do que para as questões propositivas ou seja há hoje minhas senhoras e meus senhores um descompasso entre direito e Estado e movimentos sociais mas esse descompasso existe inclusive contra a lógica constitucional nós poderíamos ler a lógica constitucional e ter grande progresso no albergar dos movimentos sociais para dentro do direito tal qual o jurista sente insuportável ver uma mulher ser estuprada ele não vai dizer isso é da cultura machista do nosso tempo ele encontra a normativa para determinar que isso é um crime é possível que em 10 ou 15 anos nós também venhamos a ver os movimentos sociais como movimento dos flagelados do mundo dos explorados da sociedade e esses explorados da sociedade encontram no direito albergue quando eu vejo por lá que existe função social da propriedade que a propriedade deve atender a determinados fins que são fins sociais ou seja eu tenho uma grande esperança de que o direito consiga não só reprimir os movimentos sociais mas consiga encontrar dentro dos parâmetros de apostos coisas que sejam boas ou então encontros positivos para isso quero apenas dizer ainda em palavras finais uma questão sobre a dificuldade do direito em fazer isso obviamente todo jurista e todo aquele que está no estado não no plano do direito mas no plano legislativo no plano executivo todo aquele que lida com a política com o estado e com o direito sabe da constituição e sabe da função social da propriedade por exemplo sabe da promoção da dignidade humana porque no entanto a resistência contra os movimentos sociais em grande parte minhas senhoras e meus senhores porque a resistência se dá não no plano do afazer jurídico mas se dá no plano da compreensão ideológica geral eu quero dizer com isto é que quase sempre a dinâmica da sociedade capitalista é uma dinâmica na qual o capital está na mão de alguns esse capital na mão de alguns faz com que inclusive meios de comunicação de massa televisão rádio jornais revistas a opinião média das pessoas se emparele com exatamente aquilo que é o interesse de determinados grupos econômicos porque esses grupos econômicos inclusive financiam as televisões fazem as propagandas nos intervalos dos jornais ou seja tendencialmente nós somos informados de que os movimentos sociais são nocivos nós não devemos gostar deles porque tudo que é a luta de um movimento social em um minuto que dá uma notícia disso na televisão é contado todos os horrores que eles causaram para o trânsito naquele dia e não é contado e nunca é visto e nunca é filmada uma mãe com um filho de um ano no colo morando num barraco de lona à beira de um esgoto em céu aberto na periferia de São Paulo isso não é mostrado é mostrado a pessoa que está num carro ligando inclusive o seu rádio naquele momento e que vê uma avenida paralisada por conta de uma manifestação ou seja nós em geral temos a constituição como leitura nossa de juristas só que nós somos informados sobre os movimentos sociais não é pela nossa leitura cotidiana ou eventual da constituição nós somos informados pelos meios de comunicação de massa pelos valores dos vizinhos dos amigos dos colegas e por causa disso em geral ideologicamente nós somos aqui nós não compreendemos nós temos uma incompreensão em relação aos movimentos sociais é por isso que nós lemos a constituição mas na hora da aplicação ou da constituição de padrões políticos para os movimentos sociais nós nos esquecemos até da constituição e nós lembramos daquilo que nós ouvimos na esquina o trânsito parou o trânsito parou por causa dos movimentos sociais eu perdi o meu compromisso porque houve uma greve ou algo nesse sentido ou seja nós não lemos a constituição aqui com aquele olhar desprendido para dizer o que ela tem a nos ensinar nós pelo contrário quase que queremos dobrar a constituição para que ela se envergue para o nosso padrão ideológico para o nosso preconceito médio da sociedade digo isso reconhecendo a dificuldade que é dar um passo adiante digo isso como professor de direito inclusive da mais antiga faculdade do Brasil que é do Lago São Francisco digo dos meus pares e digo de todos nós é uma dificuldade muito grande nos emparelharmos com as lutas mais progressistas da sociedade no atual momento esse emparelhamento consegue se dar com muita folga ainda apenas observando certos padrões principiológicos que nós temos na estrutura do Estado da constituição e do próprio direito infraconstitucional do ordenamento jurídico de modo geral diria a todos que é possível que em 20 ou 30 anos nós encontremos uma nova geração de juristas que então lê a constituição sem os olhares preconceituosos do movimento social geral ou da cultura média da sociedade e que dê uma satisfação aos movimentos sociais de hoje como em algum dia deu uma satisfação por exemplo para o movimento dos trabalhadores ou para o movimento de minorias particularmente eu penso que essa satisfação incorporando dentro do Estado e do direito corta determinado fôlego e corta determinadas asas até dos próprios movimentos sociais mas no entanto aqui quero dizer também abre o espaço para que a luta seja posta não mais em termos de mera repressão para que essa luta dos movimentos sociais por uma sociedade justa e transformada ela seja posta e pelo menos nesse nível nós tenhamos olhar para ver a dinâmica dos injustiçados temos ouvido para ouvir seu pleito sua petição e quem sabe um dia nós tenhamos além desse ouvido e desse olhar lágrimas pelo choro pela injustiça que se dá no mundo contra toda a maioria do mundo e nesse dia então tenhamos também mãos que venham a fazer da sociedade uma sociedade mais justa muito obrigado eu disse aos senhores que nós iríamos encerrar o nosso curso com chave de ouro realmente acho que a minha promessa foi cumprida vamos fazer um pequeno intervalo um breve intervalo de 10 minutos e voltamos para as considerações finais então vamos dar continuidade aos nossos trabalhos franqueando a quem quiser fazer alguma observação alguma questão o microfone para que todos possam ouvi-los ainda que remotamente mas eu começo com uma questão que me foi enviada pelo André Antônio Cardoso Bastos e ele nos cumprimenta e diz o seguinte ainda que tenha havido progressos revoluções mutações o direito é um instrumento de controle a serviço daqueles que detêm o poder político e o poder de subjugar as forças do trabalho melhor dizendo o direito conforma as relações sociais em consonância com os interesses daquele que realmente detém o poder pode-se dizer que essa afirmação está correta? muito bem eu penso que essa afirmação me dá um ensejo de dizer sobre a natureza do direito na própria dinâmica social do capitalismo o direito é a forma pela qual o capitalismo se estabelece está correta a afirmação quando nós damos subjetividade jurídica a todas as pessoas e um estoque de direito a todas as pessoas é exatamente para dizer que os que possuem possuem por direito e os que não possuem por dever jurídico devem respeitar o direito de quem possui isto no plano teórico parece muito imbricado muito complicado mas nós entendemos isso facilmente com questões práticas uma delas antes do capitalismo quem tinha tinha pela força só porque ele tinha uma violência maior do que a dos outros no capitalismo quem tem tem por direito ou seja a força que sustenta quem tem é uma força estatal é o aparato e o aparelho do estado que garantem a propriedade de quem tem a grande dimensão de todos nós é exatamente observarmos no plano das estruturas sociais um dia em que nós consigamos ter condições de fazer com que aqueles que vivem na sociedade possam desfrutar possam ter portanto os bens sociais sem uma intermediação que faça com que esses bens sejam de alguns trabalhando então no nível das formas que é o caso da pergunta nós para superarmos esse tipo de sociabilidade precisamos de formas distintas dessas com as quais nós lidamos na atualidade vou pegar uma carona aqui na pergunta do André e dizer o seguinte na verdade eu acho que a afirmação dele está correta em grande parte mas eu acho que a visão acaba sendo um pouco engessada demais porque de fato há no direito como tudo na vida e isso é importante a gente ressaltar há no direito uma certa contradição no sentido de que há elementos de dominação no direito é evidente mas também há elementos de emancipação também ou seja essa não é uma relação tão mecânica assim como aparentemente pode parecer há no direito claro mecanismos de opressão mecanismos de controle social mas também há no direito elementos também de emancipação que a gente tem que recuperar e trabalhar com isso e a melhor o melhor exemplo disso é justamente um dos melhores exemplos justamente é esta aula que nós estamos tendo hoje tentando recuperar dentro do direito aqueles elementos de emancipação como o professor Alisson bem ressaltou na sua aula alguém mais na plateia deseja fazer alguma questão pode fazer no microfone por favor Juliana por favor está um pouquinho alto esse microfone dá para falar aí? deu para falar? dá sem dúvida primeiro queria agradecer a exposição foi muito interessante mesmo e na verdade assim eu tenho pouco conhecimento sobre os estudos dos movimentos sociais mas eu gosto muito do tema e eu não sei assim eu você foi dizendo que o direito ele foi de certa maneira encampando assim as demandas que foram aparecendo com os movimentos sociais e agora na verdade o senhor colocou no final que seria interessante que o direito também encampasse essas últimas demandas e talvez a constituição fosse uma saída para ela será que realmente o direito encampar sempre essas demandas é uma boa saída? muito bem Juliana eu agradeço muito a sua pergunta nós temos um padrão não é uma escolha nossa nós temos um padrão nas sociedades contemporâneas de incorporação das lutas sociais pelo direito porque o direito é a forma na qual pela qual se estabelecem as relações sociais do nosso tempo é isso a minha grande insistência em dizer que o direito não é uma opção das pessoas o direito é o desaguador necessário de tudo isso pode demorar 20, 50, 100 anos cairá no direito ainda que não seja por nós ou seja o processo pelo qual os sindicatos tornaram-se legalizados talvez não seja um desejo de nenhum sindicalista porque ao dizer que a greve é a greve que o TRT concorda essa greve ninguém deseja a greve engessada dada naqueles padrões mas como o direito é o padrão geral do capitalismo não há algo que escape dele nós vemos isso no movimento social poderia dar outro exemplo quando surgiram as novas tecnologias do biodireito quando houve clonagem e coisas assim isso não surgiu porque o direito determinou clonar a ovelha Dolly a ovelha Dolly foi clonada porque o engenheiro genético chegou a isso muito bem mas o direito um dia se depara com esse fato e incorpora para si se a ovelha Dolly clonou em duas é a mesma ovelha ou não é são duas propriedades de quem etc se alguém um dia inventar um animalzinho já tem isso um ratinho que eu ponho por lá uma certa manipulação genética do ratinho sai uma orelha humana aí a pergunta é é uma dignidade do animal a orelha eu posso cortar pela dignidade humana vejam qualquer coisa que inventarmos em termos de tecnologia virará direito um dia tanto isso que esses são os novos direitos as pessoas precisam primeiro entender o que é a tecnologia para depois dizer qual direito se derrama sobre isso dito isso nós aqui não é uma propugnação de que o direito venha a aceitar os movimentos sociais é um desaguadoro necessário porque em face dos movimentos sociais o direito sempre dá uma resposta porque o direito dá resposta a tudo o que estou dizendo é que a resposta que o direito em geral dá aos movimentos sociais de início é a resposta penal quer dizer ele já deu uma resposta porque nós não podemos achar que o direito penal é a naturalização do mundo e as proposições progressistas são o contrário o direito penal também é a resposta social estabelecida o que eu estou dizendo é que em face deste crescente regime de criminalização de alguns movimentos sociais é mais progressista na hipótese que estamos aqui dados dentro do direito que o direito consiga ter um outro olhar e portanto ao invés de penal consiga incorporar isso para dentro da sua loja agora quero dizer também sobre isso que isso emenda com a questão anterior nós conseguimos ter as esperanças jurídicas em face dos movimentos sociais até uma certa dose até um certo limite o fato é que nós hoje nem chegamos a esse limite quando eu digo paremos com a criminalização dos movimentos sociais para chegarmos a uma compreensão melhor é porque eu tenho esperança que isso consiga se dar tanto assim minhas senhoras e meus senhores que se nós pensarmos há 100 anos atrás o que um jurista imaginava sobre direito do trabalho e sindicato e se nós imaginarmos hoje que tem inúmeros juristas que vivem disso porque inclusive o TRT inteiro só paga seu salário só recebe seu salário só oferece seu salário um magistrado federal do trabalho porque ele tem que reconhecer que o direito do trabalho existe vejamos nós da criminalização profunda a viver disso é uma proeza enorme no prazo de 60 anos então é possível que daqui a 40 anos nós tenhamos corpos especializados nos poderes judiciários do Brasil só para movimento social e aí tendencialmente a gente até aceita melhor porque mais ou menos é a nossa função do dia a dia se nós não gostarmos do que a gente faz a gente inclusive vive muito mal enfim se a pessoa é juiz magistrado do trabalho e odeia o direito do trabalho ele tem um problema psíquico então em geral ele gosta disso então se um dia inclusive a magistratura se ocupar por alguns magistrados somente dos movimentos sociais ou ele odeia profundamente por 40 anos o que ele faz e é melhor então mudar de área ou então ele começa até a gostar disso deixa eu entender essa gente deixa eu visitar uma favela deixa eu ver como é que é um acampamento sem terra de repente nesse intervalo de tanto verificar as coisas as coisas se dão melhor mas o que eu estou dizendo não é nesse nível o que eu estou aqui insistindo é que nós temos um espaço de crescimento no qual a troca de criminalização por albergue é factível no entanto ao levarmos num nível cada vez maior ao crescermos inclusive socialmente em termos de lutas sociais nós chegamos a um teto da forma jurídica e da forma estatal no capitalismo esse teto não passa por nós nós juristas no afazer de doutrina do direito de decisão judicial de propugnação advocatícia enfim em qualquer nível do direito nós chegamos a um certo grau de incorporação dos movimentos sociais no entanto socialmente agora no plano estrutural nós temos clara demonstração de que a lógica econômica da sociedade eu não falo só do jurista eu falo do nível econômico da sociedade quando as demandas se tornam cada vez mais plenas a sociedade capitalista limita o direito eu dou exemplos históricos disso João Goulart que era um homem dentro da legalidade do Brasil em 61, 62, 63 quando um dia alguém imagina que ele resolverá fazer uma reforma de base e essa reforma de base não é nada socialista porque é bom que se lembre ele era um estancieiro era um dono de ele era um dono de latifúndio mas só a ameaça disso nos faz rasgar uma constituição e aqui torná-lo tirá-lo do poder o que eu estou dizendo nesse nível que não é o jurista que escolhe até onde o direito vai quem escolhe até onde o direito vai são vivas estruturas sociais que inclusive vão contra o jurista porque imaginemos nós que o STF no dia posterior à deposição do João Goulart tenha dito que o presidente do Congresso Nacional que assumiu no dia posterior assumiu ilegalmente o STF poderia ter dito pelos seus ministros que a deposição do João Goulart foi inconstitucional portanto foi evada dos vícios normativos correspondentes muito bem se o STF dissesse isso o STF era também deposto porque aí nós entendemos uma questão existem forças muito mais profundas do que simplesmente o meu ato de decidir se eu tenho o exército na mão no final das contas se o judiciário interpretar que a função social da propriedade vai contra é o que deve imperar inclusive no que diz respeito aos movimentos sociais se isso incomoda de modo estrutural a sociabilidade capitalista o poder judiciário meus senhores ele tem como é que ele se sustenta ele se sustenta dado uma certa reprodução social média mas ele é rasgado em dois minutos o caso do Chile é outro exemplo desse Salvador Allende ao fazer pequenas reformas tais e quais ele também é rasgado em três tempos ou seja eu não tenho ilusão de que nós consigamos ultrapassar os horizontes da nossa exploração nas formas pelas quais nós temos o que nós conseguimos é melhorar o nosso quadro porque a infâmia do nosso tempo não precisa ser essa a gente consegue melhorar esse quadro o problema é que dado uma condição crescente de lutas sociais em geral o direito será rasgado nós temos historicamente esse exemplo conosco os juristas progressistas inclusive tem um teto se eles não se fazem acompanhar de uma luta social correspondente portanto isso se percebe por exemplo no caso do direito de trabalho juízes do trabalho progressistas quando os próprios trabalhadores não estão em luta social eles dão e socialmente eles são cortados porque as pessoas vão dizer custo Brasil por causa do direito de trabalho as empresas não conseguem fazer plantas industriais no seu país ou seja ou os trabalhadores vêm junto ou então fica um descompasso digo isso por quê porque eu nem estou aqui dizendo que nós estamos chegando no limite extremo pelo contrário a gente está no chão o chão é o seguinte qualquer um que pleiteia alguma coisa em geral alguém pensa não estou dizendo todos e eis a exceção até um espaço desse é notavelmente o contrário belamente o contrário mas observemos nós quando nós estamos nesse campo que é o chão a gente tem muito como crescer por ele é que nós não vemos em geral que podemos chegar a momentos extremos e esses momentos extremos ainda são decididos no mundo todo por alguns princípios que são princípios de força princípios do interesse do capital e eu dou outro exemplo nesse sentido se algum país do mundo resolve protestar contra uma guerra ilegal feita por uma potência central do mundo esse país continua a guerra ainda que a ONU fale contra nós temos um exemplo de 10 anos atrás a ONU foi contra o George Bush quando ele matou afegão e iraquiano e o George Bush não se sente constrangido pelo direito internacional ainda que o direito internacional seja muito bom ele diga somos da paz ou somos da guerra para fazer guerra é preciso um certo princípio de declaração de guerra por conta de fatos e indícios comprovados que ele não tinha no caso das armas nucleares do Iraque muito bem mesmo nesse caso quem tem o poder na mão age contra o direito então estou dizendo que no limite a própria incorporação dos movimentos sociais nos mecanismos formais do direito é só um colchão mas chega um momento extremo em que a sociedade sempre que chega nesse momento extremo é confrontada em viver no mesmo modo de reprodução ou ultrapassar essa mesma sociabilidade aí então nesse momento nós vemos como é que se dá a estrutura social aguentam as estruturas sociais avançar para outro ponto os juristas aguentam ser o que não são nós aguentamos ser o que não somos ou nós pararemos num ponto é a mesma pergunta que se dá para o sindicato o sindicato aguenta não ser um sindicato o sindicato aguenta o dia em que ele acabar o dia em que os trabalhadores tomarem o poder do mundo e aí acaba o sindicato como é que nós suportamos algo nesse sentido os homens aguentam as mulheres como eles vejamos é uma pergunta para nós homens o dia em que a mulher for emancipada é um movimento social o dia em que a mulher for plenamente emancipada eu aguento ser quem eu sou aí eu preciso de um processo de construção enorme para dizer inclusive que para nós homens é um outro tipo de condição social termos a mulher por igual isso inclusive nos emancipa de certas coisas porque o homem inclusive tem que fazer esse papel esdrúxulo de ter que aparentar uma coisa que ele não é a todo momento o homem não falha o homem não chora etc e tal e isso faz as características incluindo o sofrimento masculino se nós pudéssemos ter outro tipo de padrão social seria maravilhoso então o que estou dizendo aqui para nós é que também envolve ultrapassar todas as nossas formas sociais são as formas do capitalismo inclusive a forma homem e mulher a gente só sabe pensar o mundo a partir do nosso modo de ser quem é homem tem um olhar quem é mulher tem outro e para superarmos isso é preciso uma outra construção social nós suportamos uma sociedade na qual as pessoas não sejam medidas pelo dinheiro porque enquanto o mundo é medido por dinheiro eu sei minha posição tem gente mais rica tem gente que tem mais dinheiro do que eu tenho e tem gente que tem menos dinheiro do que eu tenho o resultado tem gente que me compra e eu compro gente eu já sei o estoque de gente que eu compro e o estoque de gente que me compra eu sou advogado muito bem eu sei que a empresa tal compra o meu parecer eu sou advogado eu sei que eu compro o trabalho de um empregado doméstico já tem a sequência eu sou empresário tal eu sei que eu compro quase todo mundo menos o banco eu sou o banco eu sei que eu compro quase todo mundo menos o George Soros ou seja eu sou o George Soros eu sei que eu compro o mundo inteiro só que eu preciso combinar com o presidente dos Estados Unidos então mais ou menos essa sequência a gente tem agora viver numa sociedade um pouco diferente dessa me exige inclusive olhar o outro como igual o outro como igual aí eu preciso enxergar nessa pessoa a virtude que ela tenha independentemente do dinheiro que ela tenha ou não tenha e eu preciso ser alguém não pelo dinheiro que eu tenha ou não tenha nessa ocasião então eu volto a dizer nossas formas de sociabilidade são profundamente diferentes é que para darmos esse passo é preciso um tal despojamento de nós mesmos para chegarmos um dia no qual inclusive nem haja juristas aliás juristas eu sou do mundo jurídico sou professor também de direito posso dizer isso jurista é indício de sociedade primitiva porque quanto mais conflito tem o mundo é porque essa sociedade é contraditória o capitalismo é isso é exploração quanto mais conflito tem mais gente precisa apagar esse incêndio então é um sinal de que a sociedade não é bem estruturada policial jurista exército são indícios de sociedades primitivas se nós chegarmos um dia numa sociabilidade onde haja mais artistas pintores músicos escultores pessoas admirando a natureza do que militares gente guerreira e gente julgando gente é sinal que a gente melhorou de sociabilidade então eu não penso que o direito seja um instrumento pelo qual nós venhamos a elevar o mundo para outro mundo pelo contrário em um mundo melhor mais ou menos a gente vai acabar então a gente vai ser pintor aí sim muito bem aí vamos elevar os nossos dons que são melhores do que esses aí resumo o direito é um instrumento que pode fazer avançar as conquistas sociais mas não muda o mundo não é isso? o mundo será mudado por outras condições que não não o direito alguém mais quer fazer alguma questão? põe o Alisson olá professor Alisson está dando para escutar bem como eu disse eu ia provocar um pouco a exposição foi excelente trouxe a baila diversos assuntos que a gente não tem contato diversos assuntos diversos dados que a gente não tem contato cotidianamente e a provocação como uma pessoa cujo encargo está aplicar a lei aplicar a constituição como a gente trabalha com os excessos dos movimentos sociais o senhor comentou muito bem que muitas vezes a própria pauta dos movimentos sociais não são efetivamente divulgadas para a sociedade existe uma dificuldade dos meios de comunicação uma dificuldade não existe o filtro dos meios de comunicação que pelo que o senhor expôs não reflete exatamente quais são essas demandas e pelo menos pelo que a gente tem acesso enquanto cidadão e às vezes também quando alguns problemas aparecem lá no judiciário é que há abusos então embora algumas pautas sejam muito interessantes mesmo do movimento do sem teto a gente tem uma enorme quantidade de prédios aqui no centro de São Paulo que são desocupados me parece e a gente tem aqui na prefeitura por exemplo um partido que é bastante próximo a esses ideais que o combate a isso é feito no âmbito muito mais do executivo do que do judiciário agora o executivo não adota políticas públicas adequadas a fazer o enfrentamento dessa questão e por outro lado a gente tem a sociedade buscando esses movimentos sociais buscando essa pauta justa mas e algumas manifestações extrapolando gerando danos ao patrimônio público a questão do trânsito enfim ela é equacionada mas em especial isso e a gente também tem notícias de uso de pessoas com massa de manobra algumas pessoas bem posicionadas liderando esses movimentos sociais a gente vê quando tem entrevistas com esses líderes pessoas muito bem articuladas muito bem formadas e uma base ali de pessoas que pelo menos a impressão que der é que não tem consciência exata do que elas estão fazendo ali e de certa forma o próprio fato dessas pessoas não terem essa consciência vem ao encontro de uma determinada concepção dos próprios que pode ser dos líderes desses movimentos porque afinal de contas se todo mundo ali resolver eu vou estudar vou tentar procurar um trabalho melhor não vai estar ali para fazer invasão quando o líder do movimento quer desculpa eu acabei me alongando um pouco mas eu queria provocar para que o nosso evento não acabe assim tão cedo doutor Alexandre a sua indagação me dá a oportunidade de refletir a respeito da natureza social dos movimentos sociais e como isso se derrama depois para a natureza jurídica dos movimentos sociais um movimento social só é movimento social porque ele excede porque tudo que não excede é comportado pela forma tradicional dos sujeitos de direito então quando uma pessoa tem um direito e pleiteia o seu direito judicialmente ela é um indivíduo que vai ao poder judiciário e diz fiz um contrato com fulano de tal esse contrato não foi cumprido então eu pleiteio que o contrato seja cumprido toda obrigação deve ser cumprida e esse é um princípio individual esse indivíduo não excede tanto é que o excesso individual para nós é o direito penal então vai lá alguém bateu em alguém isso é um excesso mas é o excesso dado o limite penal individual o movimento social só é movimento social porque ele excede a demanda individual 14 pessoas da vila tal quando protestam contra um vizinho que tem um caminhão e que ele liga o som de funk às 3 da manhã essas 14 pessoas para o direito estão exercendo direitos individuais de 14 pessoas vão ao poder judiciário o poder judiciário dá conta de dizer se é razoável ou não ligar funk num caminhão às 4 da manhã muito bem isto a gente comporta a questão fundamental é que o movimento social só é movimento social porque exatamente as dinâmicas internas do direito não levam à satisfação desse problema por causa disso o movimento social não é o interesse de alguém que não foi cumprido não é eventualmente um fato criminal que me prejudica ou que incide contra mim tudo isto que nós temos no movimento social é sempre um excesso na medida em que as formas da sociabilidade capitalista não representam aqui um manejo necessário ou pelo menos suficiente desses mesmos padrões dos movimentos sociais então é tal qual o movimento dos trabalhadores no século XIX todo movimento trabalhador é um excesso em face do capital porque toda greve que um trabalhador fez desde o século XIX é um prejuízo para um capitalista três horas paradas no dia 14 horas paradas um mês e meio parado ou seja tudo isso é um excesso tudo que sai da regra é um excesso a pergunta nossa não é que o movimento social seja um excesso a pergunta nossa é que ele é necessariamente um excesso e é por isso que nós temos que enfrentá-lo e lidar com ele trabalhar com ele e a pergunta é como nós lidamos com o excesso uma questão é dizemos nós lido com esse excesso reconhecendo que essa pauta é fundamental ela é legítima ela tem aqui uma expressão de razoabilidade necessária ou então esse interesse aqui é um interesse mínimo de toda a sociedade então eu tenho que dar um meio de trabalhar com isso o que eu posso dizer eventualmente é o excesso do excesso aí talvez eu então já esteja me aproximando da sua reflexão que é o seguinte muito bem movimento sem teto ele é um excesso o ato de ocupar um prédio é um excesso da norma de direito privado que diz que o prédio é de alguém mas vejamos nós o ato de ocupar é isso a televisão não nos fala ocupar a televisão nos fala invasão já para deixar na nossa cabeça que essa gente não é ocupante essa gente é invasora muito bem esse ato de ocupar é o excesso o que eu posso reconhecer e isso eu penso que é fundamental até em termos progressivos é o excesso do excesso eu estou ocupando um prédio e no entanto eu pego eu fico sabendo que um grupo terrorista de não sei aonde produziu uma arma nuclear ou então uma arma química eu importo para o Brasil na hora que a polícia militar vem desocupar o prédio eu taco uma arma química e morre em 400 PMs isso é um excesso ou então eu pego uma metralhadora na hora que a PM vem para cima de mim eu pego uma metralhadora e mato os PMs eu nunca tive nenhum exemplo pelo menos se tem a notícia de sem teto que receberam a PM com metralhadora ou algo nesse sentido em geral recebem recebem desarmados inclusive se os movimentos sociais são organizados recebem desarmados e eventualmente nós sabemos esse ano passado teve um exemplo disso aí alguém argumentou que tacaram um botijão de gás em cima desse movimento aí aí essa questão inclusive ele não é nem excesso do movimento ele é excesso de um indivíduo dentro do movimento que aí é uma questão inclusive clássica do direito penal se eu estou dentro a questão da torcida organizada muito bem se eu pertenço a torcida organizada e uma pessoa da torcida organizada ela pegou uma pedra e tacou no outro se é ela aquela pessoa então a criminalização é daquela pessoa agora se a torcida organizada reiteradamente pega a pedra e taca nos outros o problema é a torcida organizada aí é uma questão casualística então os excessos dos movimentos sociais não estou dizendo que não haja eventualmente esses excessos mas esses excessos precisam ser dominados e controlados para saber que tipo de excesso é isso agora por natureza o movimento social é excesso por isso que ele nos incomoda porque se ele não fosse excesso ele não teria incômodo nenhum nem haveria razão de ser dessa própria aula aqui porque no final das contas se ele fosse qualquer coisa do dia a dia ele era mais um caso padrão nos tipos civis e penais que nós já temos dito isto eu penso que então nós precisamos aqui refletir sobre a natureza do que o direito perpassa para a natureza dos movimentos sociais e aqui então me dá margem de fazer mais uma reflexão às senhoras e senhores aqui presentes o direito lida com os movimentos sociais e o fato de que lida diferentemente com certos tipos também distintos de movimentos sociais ou seja os econômicos são mais problemáticos do que os culturais eventualmente são porque volto a dizer também podem não ser mas isso também nos diz respeito à própria responsabilidade do Estado em face dos movimentos sociais este padrão que eu fixei aqui com todos da compreensão inclusive teórica filosófica e social histórica dos movimentos sociais em face do direito isso redunda na responsabilidade civil do Estado em face dos movimentos sociais por quê? porque aqueles movimentos sociais que são mais nocivos à grande estrutura do capitalismo esses é peculiar essas informações porque as pessoas tendem a ver ao contrário os que são estruturalmente mais complicados ou aqueles que chegam à raiz da contradição do capitalismo o Estado legaliza e isso dá um choque na cabeça do jurista porque o jurista diz se o Estado legalizou o sindicato então é porque o sindicato ele tem menos importância do que o sem teto porque os sem teto não são legalizados o sindicato é aí nós dizemos está vendo o Estado gosta mais de sindicato do que de sem teto porque o sem teto em geral nós dizemos que ele tem certos problemas o Estado não os reconhece etc e tal e o sindicato reconhece mas é pelo contrário aquilo que nós legalizamos é aquilo que mais nos custa é aquilo que estruturalmente é mais difícil por quê? porque aquilo que é eventualmente banal, circunstancial ou um problema localizado isso passa a margem da legalização jurídica então aquilo que o Estado traz para si em geral é pior tem gente que diz que o casamento é controlado pelo direito porque é um ônus porque se fosse um bônus ninguém precisava controlar então justamente o direito controla chama testemunha diz olha você reconhece que eles casaram com o outro que eles declararam casar exatamente porque é um problema porque se fosse uma questão banal seria como andar pela rua então o direito não se preocupa com isso a mesma história é a legalização de certos movimentos sociais movimentos de grupos inclusive por quê? porque esses movimentos sociais que são mais contestadores do capitalismo quando eu os legalizo e os outros não isso implica também numa questão de responsabilidade civil do Estado qual é essa responsabilização do Estado? quando eu percebo que um grupo social ele não é eventual ele é constante que eu volto a dizer o movimento sem teto ele é presente hoje talvez ele seja um indício das lutas mais avançadas mas ele não tem que ser eterno no capitalismo é até possível que nós tenhamos capitalismos cuja questão da reforma urbana seja resolvida e um dia o movimento sem teto acaba São Paulo tem 400 mil imóveis fechados e tem 4 milhões são grandes de São Paulo e 4 milhões de pessoas sem casa mais ou menos com uma reforma urbana e mais algumas casas construídas eu resolvo o problema urbano de São Paulo se tivéssemos condições de fazer isso então o que eu estou dizendo é que a pauta de sem teto um dia pode acabar está longe de nós acabar mas um dia pode acabar a pauta dos trabalhadores não acaba porque trabalhador é uma categoria estrutural do capitalismo coisa que sem teto não necessariamente é claro ainda que eu diga que sem teto é um resquício necessário da apropriação do capital mas ele pode ser parcialmente resolvido e o trabalhador não resolve o que eu digo por isso então é mais fácil eu legalizar o trabalhador do que o sem teto porque ao legalizar uma certa fonte de contradição social que perpassa estruturalmente o capitalismo eu jogo a responsabilidade de todos os atos do trabalhador nas costas do trabalhador porque eu já o reconheço eu já o legalizo eu sei quem o representa leve-me ao seu chefe é a história do índio quem é seu chefe? seu chefe é o presidente do sindicato muito bem quando eu legalizo um sindicato eu estou tirando a responsabilidade civil das costas do Estado e dizendo se você fizer greve a responsabilidade é sua ou seja para fins de responsabilidade civil do Estado esta classificação que eu fiz de horizontes de movimentos extintos é também a solução que o Estado dá para essa responsabilidade civil própria quanto mais eu legalizo e quanto mais eu institucionalizo um certo movimento social mais eu tiro do meu ombro a responsabilidade em face de terceiros então vamos lá se terceiros andando no meio da rua quebraram tacaram pedra numa vidraça de loja se foi movimento grevista eu já sei quem paga a vidraça quem paga a vidraça é o sindicato eu já sei não existe sindicato existe um agrupamento de trabalhadores não o direito não reconhece agrupamento de trabalhadores ele reconhece sindicato com o CNPJ com um patrimônio declarado que é tal próprio do sindicato e que seu representante quem é seu chefe seu chefe é o presidente do sindicato então ele responde ele e a direção sindical muito bem já com isto quando eu legalizo o sindicato eu tirei da ombro dos Estados uma série de questões de responsabilidade civil sobra o que então em face sobra o que para o Estado de responsabilidade civil tudo aquilo que o Estado não consegue legalizar só que tudo que o Estado não consegue legalizar tem menos peso estrutural do que propriamente as questões que dizem respeito ao sindicato e aos trabalhadores por quê? porque o movimento das mulheres em geral não faz tanto quebra-quebra quanto eventualmente faz um trabalhador porque o movimento negro o dia que faz um protesto do negro a sociedade é tão racista que quem antes do negro tacar uma pedra numa vidraça é o branco que em cima de um prédio taca a pedra no negro então a gente já mais ou menos conta com a sociedade para dar o limite desses movimentos a manifestação dos homossexuais ou vira comércio então sou homofóbico mas os gays que estão fazendo uma passeata uma manifestação vou vender cachorro quente já para essa pessoal que eu odeio mas eu vou vender então mais ou menos a sociedade controla esse é o movimento gay num protesto sair quebrando vidraça nós vamos dizer a gente já tem até argumento bichas desvairadas enfim qualquer coisa assim então socialmente a gente tem controle disso por que que está falando dos excessos porque é fundamental nós dizermos isso o excesso para nós só aparece de vez em quando porque é isso que dá a responsabilidade civil do estado porque eu não consigo localizar os agentes disso o que que é esse excesso basicamente são dois tipos ou é o excesso ocasional do ocasional mesmo então vai lá é gente que perdeu um jogo saiu no meio da rua e saiu xingando gente ou então um louco que acordou de manhã e saiu batendo nos outros mas até aí eu consigo localizar a responsabilidade porque é do louco ou então da torcida organizada tal então muito bem a responsabilidade do estado está diminuindo ou é ocasional do ocasional por causa da natureza porque pessoas tendo visto o incêndio que preocupou dentro da cidade de São Paulo ser correndo quebraram uma vidraça mas também eu digo que esse é o caso fortuito força maior enfim eu tenho instrumentos para processar isso ou então é o movimento social que aí então fica essa dificuldade enquanto o movimento social não é incorporado para dentro do direito enquanto ele é criminalizado o estado paga um custo para isso toda vez que eu reprimo um movimento social sem legalizá-lo sobra para o estado a responsabilidade civil porque eu não sei identificar esse movimento também não quero legalizá-lo não quero não quero legitimá-lo o custo que eu tenho por isso é que eu não consigo dizer que então esse movimento social paga os danos correspondentes a uma eventual manifestação excessiva sua coisa que para o sindicato é mais tranquilo vejamos nós o estado tira do ombro qualquer coisa que diz respeito ao sindicato e como porque legalizou então dá uma morde e assopra só que no caso de cá como ele só morde sem assoprar e ele tem que pagar porque não conseguem como eu não posso reconhecer que sem teto seja uma categoria jurídica estruturada então eventuais coisas der sobe para o estado o que estou dizendo é que inclusive o cálculo do estado quando legaliza movimento social não é só por bondade do estado em relação ao movimento social é até para diminuir custos que ele passa exatamente olha movimento sem terra se localizam ali eles tem uma uma sede em um local tal etc e tal portanto tudo está na responsabilidade dele estou dizendo isso porque agora quero chegar a essa conclusão final dada a natureza do movimento social com a natureza do estado o movimento social só o é por causa do excesso porque se ele tivesse as vias normais ele nem movimento social seria volto a dizer uma certa parcela de gente dentro de um certo agrupamento de trabalhadores quando ele pleiteia para o seu chefe tal coisa ele não é um movimento social é um direito que ele pleiteia em face dos instrumentos que aí estão o movimento social só é por causa do excesso e o direito em geral quando enxerga no movimento social o excesso é porque o direito ainda não sabe trabalhar com as ferramentas que são as ferramentas da legalização porque quando isso vai sendo deglutido em termos jurídicos o direito para e pensa bom, como é que eu consigo tornar essa gente que parece um bando em gente organizada o sindicato é isso a noção de que haja sindicato inclusive sindicato por categoria não existia em 1860 ninguém dizia eu sou da categoria tal, na base tal minha base é São Paulo Osasco e ABC Paulista vejam, noção de sindicato por base era desconhecido é que conforme o direito vai trabalhando sem considerar que essa gente é um excesso ou seja, considerando que isso é um natural do capitalismo o direito vai construindo soluções jurídicas para tal então quando nós observamos que o movimento social é excesso isso é até bom para nós por quê? porque é sinal de que nós não temos solução jurídica para dar para isso portanto é o que a gente considera um excesso o dia que a gente tiver a solução para dar isso será normal um sindicato hoje não é uma aberração a pessoa não vê um sindicalista nossa, um ET é um sindicalista é um ser humano como outro qualquer ainda que tenha gente que acha que um sindicalista é um ET enfim, mas isso é um caso excepcional um ou dois mas em geral um sindicalista é um ser humano assim as pessoas na média esperam o que eu estou dizendo aqui é que também os movimentos sociais passarão sempre passam por um processo de normalização o problema nosso fundamental não é nem esse o problema é outro e esse problema é o seguinte como o capitalismo é uma sociedade de contradição de exploração ele não fecha as pontas e por causa disso ele é uma sociedade de conflito ou seja em algum momento o excesso surge excesso de grito excesso de guerra excesso de repressão excesso de clamor gente passando fome gente que não tem soluções meus senhores e senhoras é o caso da Europa e dos Estados Unidos a Europa depois de 50 anos de bem-estar social tem 20 de neoliberalismo no final das contas a Europa que se achava muito pacificada ela acorda em 2008 com a crise econômica de 2008 com os jovens no meio da rua gritando, quebrando fazendo manifestação em plena Europa que já se considerava extremamente pacificada em termos capitalistas mas o que acontece desemprego gravíssimo gente que tem uma situação pior que a do seu pai porque em geral as pessoas pensam que na sociedade capitalista viverão melhor do que seu pai mas nós temos uma geração na Europa e nos Estados Unidos que está pior do que seu pai não tem o que fazer como é que o direito enxuga esse gelo o direito enxuga esse gelo se todo mundo que foi para a Praça X de Madri começar a depredar a Praça Tal o direito só tem a solução o direito penal pega essa gente e põe na cadeia só que essa é a solução nossa eu considero que a manifestação na Europa é um excesso a manifestação da Grécia é outro excesso o problema não é o manifestante da Grécia e da Espanha o problema é que é uma sociedade estruturalmente do desemprego da exploração e portanto ela não tem solução então o que nós estamos fazendo sempre sempre observando o que que fazem socialmente os movimentos sociais sempre batendo primeiro para depois perceber que de tanto bater é melhor albergar esse processo é processo constante de fazer esse jogo de excesso e albergue excesso e albergue para tudo que surgir por aí até o dia que nós entendemos e a sociedade também entender que o problema não é só o que eu faço juridicamente com o movimento social o problema é que o próprio movimento social ele é sintoma de uma sociedade doente porque quando eu digo que a mulher tem que fazer movimento social é sinal de uma doença da sociedade chamada patriarcalismo machismo quando eu digo que o negro tem que pedir pelo amor de Deus para não ser morto é sinal que é clu-clux-clã é a infâmia dos Estados Unidos então a sociedade que tem clu-clux-clã não é que ela é uma sociedade boa que soca um problema é uma sociedade doente porque um ser humano achar que o outro por causa da cor da pele é diferente de mim esse movimento social do negro é um movimento social que revela a doença ou seja nós devemos chegar a um dia em que nós vamos dizer de tanto curar a doença parcialmente eu também posso chegar à conclusão de dizer que eu preciso curar não só colocando um adesivo em cima dessa doença mas eu preciso tratar para uma cura definitiva e não só uma cura parcial de tudo isso não seremos nós talvez os que chegarão a essa conclusão dado que nós estamos nos impasses simplesmente desse nosso cotidiano mas eventualmente a sociedade chega a esse nível de reflexão bom vou fazer o encerramento então me coube o encerramento eu serei bem breve e vou tomar por tônica desse encerramento o agradecimento primeiro para agradecer a direção da escola e faço isso na pessoa do doutor Fernando Maia pela oportunidade realmente o espaço e a confiança que prestou na coordenação do direito público e dessa proposta que foi realizada agradecimento especial ao Paulo Magalhães Coelho que eu admirava já de muito tempo na sua produção na magistratura quando eu fui fazer minha pós-graduação na PUC a sua produção científica também especificamente o seu livro foi uma referência muito importante e foi uma grata coincidência do destino quando este ano eu tive a oportunidade de conhecê-lo efetivamente pessoalmente e percebi essa conjunção de ideias de ideais e o porquê o que estava por trás dessa admiração acadêmica e com o magistrado que eu tinha por ele agradecimento ao professor Alisson que também tal como a trajetória com o professor Paulo Magalhães Coelho eu também o admirava muito por sua produção conhecia quase todos os seus livros à época quando nos conhecemos e a amizade surgiu realmente de uma identidade moral uma identidade ética a respeito do papel do direito a respeito da realização da coisa pública aliás não foi por acaso também que talvez em uma das primeiras conversas com o Paulo percebemos que havia algo em comum que era a admiração pelo Alisson Mascaro então eu agradeço e por fim como último agradecimento a todos os presentes que prestigiaram este curso sem os presentes funcionários magistrados ex-alunos não seria possível a realização realmente em um espaço onde a escola se pretende ser realmente um foco de reflexão crítica acho que todo o curso tentou pelo menos no máximo passar por isso por essa produção crítica do pensamento daquilo que acontece e o fechamento de hoje pode coroar isso mas sobretudo graças a vocês obrigado a todos então leiam os livros do professor Alisson pelo menos o crítica da legalidade e do direito brasileiro vale a pena obrigado 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 a todos o apoio o fino a todo o o o o Obrigado.